Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez na Comunhão Espírita de Brasília e para falar sobre um tema tão especial. Como vocês sabem, nós estamos, neste ano de 2018, celebrando 150 anos da publicação do livro A Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo. Hoje, então, a gente vai fazer uma abordagem só de um dos temas. Nós vamos falar só sobre as predições. Nós não vamos abordar os milagres e os outros temas, como a geração nova, etc., como vocês já conhecem. Então, a obra é muito vasta. Nós convidamos todos os senhores a ler. É fundamental. Uma das obras básicas de Allan Kardec. E a gente vai, então, começar com um poema do Espírito Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida, além da morte, esplênde e soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Então, o convite, homenagem a Kardec, Amaral Ornelas, por Chico Xavier. Bom, meus amigos, então a gente vai falar sobre as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo, do livro A Gênese. Antes, a gente precisa falar para vocês que aconteceram alterações do conteúdo da obra. Pesquisadores, não é a primeira vez, essa discussão já é antiga, eles relatam que houve alterações do texto do livro a partir da quinta edição. Então, Allan Kardec teria publicado a primeira, a segunda, a terceira. A quarta edição também estaria no prelo, foi distribuída alguns meses depois da sua desencarnação. Ele desencarna em 31 de março de 1869. E essas quatro edições são idênticas, iguais entre si. Mas pesquisadores, como a nossa Simone Privato Goidanich, ela faz lançar um livro, que tem também ele em espanhol, a primeira versão, chamado O Legado de Allan Kardec. Agora, em português, produzido pelo Centro de Pesquisa e Documentação Espírita e pela UZI, a União da Sociedade Espírita de São Paulo, vocês encontram também este livro à disposição, vai trazer, então, essas notícias destas, alterações desse texto que aconteceu. Então, para vocês entenderem bem, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta edições são idênticas, são absolutamente iguais. A quinta edição, que foi publicada em 1872, hoje a gente consegue, pelo arquivo da Biblioteca Nacional da França, a data exata do registro do livro na biblioteca, naquela época os livros tinham uma sanção, tinham uma censura, tudo era publicado e tinha que ser realmente submetido antes. E esta edição, ela vai trazer, na seu frontispício, que é uma edição revista, corrigida e ampliada. Então, a gente sabe que isso deu margens para discussões. Há um artigo na revista Reformador, o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira. E no próprio site da FEB, febinet.org.br, vocês encontram lá o texto explicando, que a propósito das dúvidas levantadas, a Federação Espírita Brasileira se manifesta, traz sua opinião, seu posicionamento oficial. Vai realmente contar que a primeira edição, as segundas são absolutamente idênticas, e a quarta, embora contendo na capa a folha de rosto do ano de 1868, só foi publicado no primeiro semestre de 1969, já desencarnado o codificador, mas guardando as mesmas características das primeiras edições, com as quais não se diferencia em ponto algum. A quinta edição de Agênes, Jumes e Milagres e as Predições Segundo Espiritismo, diferentemente das quatro primeiras edições, não contém um ano de seu lançamento, nem na capa, nem na folha de rosto, de modo que até recentemente, não era possível saber se com precisão a data em que fora publicada. Hoje, para isso, basta que se recorra ao site eletrônico da Biblioteca Nacional da França. Sabe-se que foi publicada em 23 de dezembro de 1872, sob visão revista, corrigida e ampliada, ou seja, uma alteração da versão anterior, que foi publicada por Kardec. E como é também do conhecimento de todos, a quinta edição francesa, esta, com as alterações, ou as que a ela se seguiram, e que lhes são idênticas em todos os pontos, é a que tem servido de espelho para as traduções nas diversas línguas nacionais dos países do mundo inteiro, por ter sido a última edição revisada. Então, se vocês procurarem, nas grandes livrarias, inclusive na própria Federação Estuda Brasileira, a edição que nós vamos ter a tradução é a partir da quinta edição, que alguns estão discutindo, que houve, então, alterações que não foram feitas por Allan Kardec. Está certo? E dela se tem utilizado os traduores febianos, da FEB para o português, inclusive o doutor Guilhom Ribeiro, também o nosso querido Evandro Nuleto Bezerra, a tradução mais recente da FEB. Sendo relevante observar que a primeira edição brasileira da obra, publicada nos anos 80 do século XIX, e traduzida por Joaquim Carlos Travasso, O Fortúnio, também se baseou nesta quinta edição, revista corrigida e ampliada. Bom, então não é nova a polêmica, diz o artigo da FEB, de que o derradeiro livro da codificação espírita teria sido adulterado, entre aspas, depois da morte de Allan Kardec, visto que suprime, modifica ou acrescenta palavras, frases e parágrafos inteiros, que não tem dor de alguns, não foram redigidos pelo seu autor. E aí vai dar essa discussão, e isso desde 1884, quando pela primeira vez e sobre o assunto, se manifestou o francês Henri Sos, autor da mais antiga biografia de Allan Kardec, apontando e discordando das alterações que encontrou na quinta edição francesa ao confrontá-la com a existente em seu poder, publicada em 68. O artigo é mais longo, eu não trouxe ele na íntegra, estou só aqui no início, mas a Federação Extra Brasileira entende que as alterações não foram significativas a ponto de prejudicar o conteúdo da obra. Não prejudica, e não é somente a opinião da Federação Brasileira, mas o expositor muito estudioso, muito dedicado ao estudo das obras de Allan Kardec, fundador, inclusive, da Kardecpedia, um tipo de esclopédia de Kardec, também na internet, em vários idiomas, afirma que as alterações existem sim, mas que não prejudicam a obra. Mas não sou especialista no assunto, não vamos entrar no mérito dessa discussão, só para vocês saberem que realmente houve uma diferença da quarta edição para a quinta, e a quinta foi o que serviu de modelo para as traduções de todas as editoras, como a gente vai ver aqui, com exceção do Centro Espírita Leão Deni, e por isso a gente vai utilizar esta tradução. Então eu vou utilizar uma que tem na internet, na PDF, da editora CEL de 2010, foi essa que eu utilizei nos slides, não tem as alterações posteriores, que são motivo de dúvida e desquestionamento, e a tradução da Albertina Escudeiro Seco, então aqui é a fonte da versão que a gente está utilizando nos slides, só para vocês saberem que tem essa discussão, e o povo gosta da discussão, e é interessante estudar, analisar, investigar, mas eu próprio, quando li a quinta edição, quando li, li a partir da quinta, não li a quarta, não encontrei, eu, que sou um neófito, um aprendiz espiritista, não encontrei nada assim que desabonasse a doutrina espírita, e mesmo assistindo os vários vídeos sobre o assunto, há vários debates na internet, seminários foram realizados inclusive pela Uzi, vão trazer uma série de informações a mais, mas mesmo eu tendo assistido todos os seminários que eu tive acesso, não encontrei nada assim, realmente, que justifique essa preocupação toda. Então, a Federações Brasileiras mantém ainda a quinta edição, pode até, mas vocês encontram a quarta edição, a primeira, que são iguais, encontram inclusive na internet, aqui em PDF, vocês encontram a terceira, que é igual à primeira, que é igual até à quarta, e não é a quinta que sofreu essas discussões, está bom? Bom, o que a Gênesis contém? Nesta obra extraordinária, uma das obras, das cinco obras básicas da codificação, nós vamos ter uma introdução, é muito importante, pessoal, estudarmos as introduções dos livros. A gente é muito atarefado, muito corrido, muito apressadinho, e não costuma ler a introdução das obras, vamos ver que isso gerou graves problemas na questão da Gênesis, porque há ressalva na introdução de algumas teorias hipotéticas, então, ali Allan Kardec vai, como nós vamos trazer para vocês aqui a introdução, o trechozinho, mostrar que ele está colocando naquela obra teorias novas, teses, hipóteses, que precisavam ainda ser confirmadas. É importante a gente ler a introdução de todas as obras. Tem também outra parte, chamada Gênesis segundo o Espiritismo. Então, nesta parte aqui, a Gênesis vai falar como é que é o livro Gênesis Mosaico, a luz da doutrina espírita, como é que a gente interpreta? Então, para nós, o que vocês acham? Para nós, nós somos criacionistas ou evolucionistas? Evolucionistas? Não, a gente é os dois, a gente é criacionista e evolucionista também, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Para nós, existe um Deus criador de todas as coisas, na causa primeira de todas as coisas. Jesus é o co-criador, é o criador do planeta Terra, não do universo, mas do planeta Terra. Então, a gente tem esta informação. E sabemos que existe a evolução, que os mundos também evoluem, como o nosso próprio planeta está evoluindo, de mundo de expiação, mundo de purificação e mundo de provas, para o mundo regenerador ou mundo de regeneração. Então, há a evolução e há a criação. Não são excludentes, não. Está certo? Lá tem um importante trecho chamado Fundamentos da Revelação Espírita, fundamental também que a gente estude, que a gente conheça. São obras que a gente não deve ler, a gente deve estudar, deve analisar, deve meditar sobre elas. Aí tem a parte dos milagres, segundo o Espiritismo, nós não vamos falar hoje, nós já falamos isso em outra palestra, já tem gravado, já tem disponível, inclusive, no YouTube, vocês podem procurar, eu falando sobre os milagres, foi lá na Federação Espírita do DF, na FEDEF, não é? E tem as predições, as profecias segundo o Espiritismo, que vai ser o nosso foco aqui hoje. Está bom? Vamos ver um pouquinho mais. Então, lá na introdução, olha o que é que tem a ressalva de algumas teorias hipotéticas. O Kardec vai dizer, os mesmos escrúpulos presidiram a redação das nossas outras obras, nós podemos, verdadeiramente, denominá-las segundo o Espiritismo, porque estávamos certos da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. Eu coloquei aqui, eu acrescentei, que é o que? É o controle da universalidade do ensino dos Espíritos, chamado CUE, não é? Que é o que? Kardec vai dizer que uma nova revelação, não é uma comunicação de bom ânimo, uma comunicação de consolo, não, uma nova revelação, como foi a doutrina espírita, ela deve ser ministrada através de vários Espíritos diferentes, através de médiuns estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência. Então, para dar mais legitimidade a uma relevação, além da gente submeter ao crivo da lógica, do bom senso, da razão, como em tudo devemos fazer, nos ensina Kardec, isso representa que tem muitos Espíritos falando a mesma coisa em vários lugares e vários médiuns diferentes, então, isso é também um sinal de uma nova revelação, está certo? O mesmo ocorre com esta, a Gênesis, que podemos, por razões idênticas, dar como complemento das precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar, como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais, até que se tenham sido confirmadas ou contestadas, a fim de não fazer pesar a responsabilidade delas sobre a doutrina. Então, algumas pessoas que atacam o Espiritismo vão dizer, ah, está vendo lá no livro A Gênese? Kardec vai defender que Marte não tem satélites e, alguns anos depois da publicação da obra, os astrônomos descobrem dois satélites, Phobos e Deimos, orbitando ao redor de Marte. Por quê? Porque lá era uma tese trazida por um espírito que assinou com o nome de Galileu Galilei, foi utilizado, normalmente, um único médium, que foi Camille Flammarion, que era diretor do astrônomo da França, um médium extraordinário, um jovem muito dedicado, espírita. A gente sabe que o médium sempre interfere na comunicação, como diz o livro dos médiums, que até nas comunicações mecânicas ou inconscientes, aquela quando o médium, o espírito pega o braço do médium para escrever, ainda assim o médium interfere na comunicação. Então, talvez tenha sido o conhecimento da época de Camille Flammarion ou até mesmo daquele espírito. Naquela época, ele não tinha, talvez, como perceber as informações. Também vai trazer outro erro, dizendo que nos cometas, os cometas seriam formados de matéria vaporosa e que se eles se chocassem com algum planeta, não haveria dano algum, porque eles seriam vaporosos. Olha, em parte está correto. 99% do que a gente enxerga no céu sobre os cometas, como o cometa Halley, é a cauda, que é o reflexo da luz nos detritos, que eles vão se desintegrando. Então, realmente, ali, boa parte dele é só o reflexo, não é o núcleo. Mas há, sim, cometas com núcleos rochosos, núcleos metálicos, núcleos de gelo. E vocês devem se recordar, no ano 2004, o cometa Schumacher-Levy, número 4, atingiu o planeta Júpiter e provocou um grande estrago. Só não foi significativo, porque Júpiter é um gigante, é um planeta gigantesco. Vai trazer também questões sobre a geração espontânea, que era o conhecimento da época sobre o surgimento da vida. Então, há teses, há teorias hipotéticas. Elas não foram confirmadas nem pela ciência, nem pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Está certo? Agora, o pessoal não lê a introdução, aí já vai criticar, depois, Allan Kardec. Não, ele colocou na introdução. Olha essa obra aqui, que é a mais recente. A gente quis publicar logo, eu acredito, ele vai desencarnar logo em seguida, e ele quis publicar, falando de como é que seria a formação do planeta. Vai dizer que a criação não seriam seis dias, mas seis eras geológicas muito longas, de milhões e bilhões de anos, como nós temos a formação tradicional da ciência. Então, o Espiritismo não estuda a Gênesis mosaica ao pé da letra, mas sim como um simbolismo daqueles dias da criação. Está bom? E as predições segundo o Espiritismo, a gente vai ver, temos a teoria da pré-ciência, como é que se adivinha o futuro? Como é que o homem pode ter, como é que o Espírito pode narrar o futuro? Vamos ter também no capítulo 17 as predições do Evangelho. Então, Jesus profetizou, temos o sermão profético e várias outras passagens. E no capítulo 18 os tempos são chegados, quando enfim temos realmente a questão da transição planetária, quando é estudada a geração nova, etc. Eu fiz essa palestra lá no André Luiz, era uma semana de Kardec. Então, vários expositores abordaram um tema, o meu ficou somente o das predições segundo o Espiritismo. Mas a gente vai ver um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre Apocalipse e mais outros temas. Por exemplo, Apocalipse, falaram de algumas predições de Chico Xavier, a nova geração, dá para a gente comentar rapidamente, e a cronologia do Apocalipse. Em que época que a gente está no Apocalipse? Olha que o Apocalipse já aconteceu, está acontecendo, quando é que ele termina, quando é que chega... Então, a gente vai trazer algumas hipóteses também para vocês e os senhores para a gente meditar na noite de hoje, está certo? Algumas predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Morte e paixão de Jesus, ele anuncia que ele seria morto, etc. Perseguição aos apóstolos, Jesus fala também da profecia das cidades impenitentes, da ruína do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Maldição aos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular. Palavra dos... Parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, um só pastor, advento de Elias, a anunciação do Consolador, como a nossa querida Expedita leu agora no início. Então, no capítulo sexto do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o estudo, no capítulo chamado O Cristo Consolador, da citação de Jesus no Evangelho, e mostrando que para nós, quem mais se adequa ao conceito do Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. Isso é motivo para outras discussões, não serão o nosso tema de hoje. O segundo advento do Cristo, chamado de parousia, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e juízo final. Então, vejam quantas profecias de Jesus, Kardec vai estudar cada uma delas lá no livro Agênesis. Como é importante, não é o sermão profético, ele está, ele estuda lá, ele estuda o juízo final. Olha que obra interessantíssima que a gente deve estudar e conhecer. Então, primeiro, algumas considerações importantes. Qual é a missão do Espiritismo? Vocês lembram qual é a missão do Espiritismo? Será que os Espíritos sabem de tudo? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lembra que haverá falsos cristos e falsos profetas. Existem sonhos premonitórios? É tão comum isso, não é? Não só no nosso dia a dia, muitas pessoas, de Nazarene, eu sonhei com tal pessoa desencarnando. A gente tem sonhos, relatos da história, sonhos famosos na antiguidade. A mulher de Pilatos sonha que ele vai ter problema, que ele não condenasse Jesus. a mulher de Július Caio, Július César, sonha que ele vai ser assassinado, pede para ele não ir ao Senado. E acontece justamente o seu assassinato. Então, vários sonhos premonitórios são famosos. A gente sabe, então, que a gente pode ter uma revelação a título de preparação, se for para um fiúte, a gente vai ver aqui como é que a gente pode identificar se aquela profecia é verdadeira, se ela tem algum fundamento de ser verdade, como é que funcionam essas profecias. E a gente sabe que é também um pré-determinismo e livre-arbítrio. Na doutrina espírita, a gente tem fatalidade ou tem livre-arbítrio? Tem os dois, tem os dois também. Então, lá no livro dos espíritos, a gente entende que tem a escolha das provas, a gente, antes de reencarnar, a gente programa, a gente aceita o principal gênero, o principal tipo de provas que experimentaremos aqui na Terra. E então fica ali um pré-determinismo, fica ali mais ou menos uma coisa programada. A gente tem um livre-arbítrio, a gente pode mudar um pouco, mas a gente não consegue sair daquela programação, a não ser com raras exceções. Então, é como se fosse ali o eixo monumental. Tem seis faixas de um lado, seis faixas de um outro, aqui em Brasília, e não adianta nada, continua tudo engarrafado. E quando a gente está lá no eixo, a gente não consegue sair dele. A gente pode mudar para a faixa da esquerda, a faixa da alta velocidade, a faixa do ônibus, então é mais ou menos assim. A gente tem uma programação, esta é a regra, há exceções, há espíritos que não têm condição de decidir, então são encaminhados para a reencarnação sem programar, os mentores programam, mas, em regra, nós aceitamos o principal gênero de prova, tipo, os detalhes variam, porque a gente tem também o livre-arbítrio, tá bom? E a gente sabe que tem, a gente fez aqui uma palestra sobre ação e reação, que há atenuantes, agravantes, para que a gente possa, não é, alterar a expiação, a purificação. A gente pode se purificar pelo sofrimento, mas podemos nos purificar também pela reforma íntima, pela metanoia, não é, arrependimento, arrependei-vos, é mudança de mente, mudança de pensamento, a gente pode avançar, tá bom? Então, primeiro item, qual é a missão do Espiritismo? Vocês lembram? É muito importante saber qual é a missão do Espiritismo. Se a gente souber isso, a gente vai evitar muitos e muitos erros que a gente encontra, inclusive de companheiros espíritas. Lá, no livro dos médios, no item 303, no item das mistificações, não é fraude, mistificação é quando o Espírito engana a gente, traz uma informação falsa. Às vezes ele não se faz nem por maldade, não, ele acredita naquilo, mas ele tem aquela opinião e ele vai trazer aquela opinião e a gente pode se equivocar. É diferente da fraude. A fraude é quando o médium, ou falso médium, finge que é médium e falsifica o fenômeno. Como a gente tem visto, infelizmente, atualmente no Brasil, mais de um, cerca de três, um inclusive muito famoso, é médium de redes sociais. Você vai ver as cartas que ele psicografa, parece que ele tem uma memória fotográfica. Então ele avisa, olha, eu vou fazer uma psicografia em tal cidade. Aí as pessoas que seguem ele na rede social, no Facebook e de outros, não é? Ah, olha, eu vou estar lá, eu vou estar lá. Aí o que é que ele faz? Vê o perfil da pessoa, vê quem foi o ente querido que desencarnou, porque a gente coloca tudo hoje nas redes sociais, né? E aí vê lá, como é o nome da pessoa? Ele coloca lá, ele pega todos os dados, ele coloca e ainda pesquisa o CPF, aí ele traz o CPF da pessoa. Olha, fulano de tal, CPF número tal, residente no endereço tal, aí a gente vai ver fraude. Você monta uma carta daquela toda só com a informação da rede social. lamentavelmente. Não tem nenhuma informação de desencarnado, como o Chico fazia. Chico falava dos avós, do bisavó, de não sei o quê, de gente que recebeu o espírito, que nem a família lembrava. Quando foi investigar, ah, realmente, a gente tinha uma tia fulana de tal que desencarnou há muitos anos. Ele não tem tudo na rede social, a gente vai verificar, e ganhando dinheiro vendendo livros, e ganhando também até, ganhou até terreno recentemente, eu soube, que esse médium, esse falso médium, ganhou um terreno. Então, vejam o cuidado que a gente tem que ter, como a gente precisa conhecer a doutrina espírita, estudar espiritismo, e por isso, as casas espíritas oferecem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que vocês conhecem aqui, o EJ, para quem não conseguiu ainda se matricular, tem o PADES, tem o Programa de Adaptação ao Estudo Sistematizado, você pode entrar em qualquer época, onde a gente vai estudar em detalhes, na sala de aula, não é palestra, lá você pode perguntar, pode conversar, é ótimo, é muito melhor do que palestra. Então, participem também dos estudos das casas espíritas, praticamente todas têm estudos, seja do estudo sistematizado, seja das obras básicas, seja estudos quaisquer, baseado nas obras de Allan Kardec, fica essa recomendação. Então, lá as mistificações no Livro dos Médiuns, também que a gente não lê, precisamos ler. As mistificações, quando o Espírito engana a gente, constituem um dos escolhos, um dos perigos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Resposta. Parece-me que podeis achar a resposta em tudo o quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedir-lhes ao Espiritismo, senão que ele vos possa dar. Seu fim, sua missão, seu objetivo, é qual? É o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Então, qual é a missão do Espiritismo? É o melhoramento moral da humanidade. Mas não, a gente quer saber o futuro, a gente quer saber o passado, a gente quer estar preocupado em cura de corpos perecíveis, a gente quer comunicações com os entes queridos, tudo isso pode acontecer. E acontece, e são verdadeiros muitas vezes. Mas a missão principal é o melhoramento moral da humanidade. Se a gente perguntasse aos Espíritos só esse respeito, nós jamais seríamos enganados. Então, olha que importante a gente saber disso. É outra questão, será que os Espíritos sabem de tudo? O que vocês acham? Olha, uma das coisas que salvou Kardec de muitos problemas foi desde o início que ele descobriu que os Espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram. Então, nada de divinizar médios nem Espíritos. Não é porque um Espírito dizer é uma opinião pessoal, meus amigos. E os Espíritos que estão aqui ao redor da gente são Espíritos atrapalhadinhos, que nem nós, nós somos Espíritos imperfeitos, nós somos Espíritos maus. Quem já venceu aqui o egoísmo? Quem já venceu o orgulho? Nós somos maus, nós não somos bons. Então, esses Espíritos que estão ao nosso redor têm Espíritos pseudo-sábios, têm Espíritos atrasados, têm Espíritos que sabem menos do que nós sobre o mundo espiritual. E há, sim, os Espíritos superiores que vêm nos trazer informações relevantes. Isso que Kardec fez, ele separou o joio do trigo, ele com uma lógica diamantina, com o bom senso, o bom senso encarnado, ele conseguiu decifrar desse mundo invisível através de médiums extraordinários e da sua lucidez, do bom senso, da lógica. Isso que é o grande mérito do codificador. E os Espíritos, então, nada mais são. E o fato de ser médium não quer dizer que a pessoa seja boa também, não. A mediunidade é conferida a todos, a todas as pessoas, independente de mérito. Então, é como a inteligência, tem ladrões super inteligentes. e tem pessoas boas, muito inteligentes também. Então, tem médiums que são pessoas maravilhosas, mas tem médiums que são terríveis, muito atrapalhadinhos ainda. Então, nada de divinizar, nem médium, nem espírito. O próprio Cristo já nos havia advertido que haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo também um capítulo só sobre os falsos profetas da erraticidade. Os sonhos premonitórios nós já comentamos aqui rapidamente, não é? a maria dos sonhos, a gente sabe. São as manifestações da preocupação do dia a dia. Se você está muito ansioso, muito estressado, você vai sonhar com aquilo que você está se preocupando. Não é? Você vai fazer um concurso, um vestibular, um Enem, etc. O que acontece? Como o sonho tem a função também de nos manter dormindo, de nos manter em paz, a gente sonha fazendo a prova. Aí relaxa, aí fiz a prova, está tudo bem. E aí relaxa. Às vezes, é a realização de desejos inconfessáveis. Freud, em Interpretação dos Sonhos, vai dizer que muitas vezes a gente tem um ódio mortal de nosso pai, o complexo de édipo, que ele estudou muito, ele generalizou, acha que todo mundo tem complexo de édipo, isso não é verdade, a reencarnação explicaria muito melhor. Aí ele vai dizer, olha, você sonha matando um animal, um monstro, alguma coisa, e às vezes é o seu próprio pai que é aquela figura, mas você não aceita matar seu pai, porque a censura não permite, e aí tem uma série de outras questões, mas temos também os sonhos que são encontros espirituais. E esses encontros espirituais, Allan Kardec estuda muito bem na parte da emancipação da alma em O Livro dos Espíritos, em outras obras também, como O Livro dos Médiuns, está certo? Os estados de êxta, de sonabolismo, os estados variados que a gente tem de estados ampliados da consciência. Então, já falamos aqui da escolha da prova, das provas, como está no Livro dos Espíritos, nas questões 158 seguintes, ação e reação, já falamos também. Teoria da pré-ciência, vamos falar um pouquinho. Bom, pessoal, como é que é essa teoria que Allan Kardec vai formular no Livro da Gênese? Ele vai buscar vários elementos, a gente vai ver que ela está também em outros livros, começando com o Livro dos Espíritos, nas questões 868 e 869, cujo título é Conhecimento do Futuro. Lá Kardec vai investigar, vamos ver aqui. Também está na questão 728 e 741 a respeito da lei de destruição, a gente vai compreender que o que a gente chama de destruição nada mais é do que transformação. E através desses cadaclismos, desses flagelos destruidores, Deus faz a humanidade avançar em pouco tempo, que levaria, às vezes, séculos para se suceder. Então, é só uma transformação e nós somos imortais, indestrutíveis, o corpo é apenas uma roupa, se a gente morrer de fome não tem nenhum problema, o nosso espírito continua, prossegue, talvez até mais livre de muitas questões, não é? No livro dos Médiuns também pergunta sobre o futuro, então, quer saber sobre o futuro? Vá ao livro dos Médiuns, lá está um estudo aprofundado também sobre o futuro, na questão 289, seguintes. No Evangelho segundo espiritismo, falsos crises, falsos profetas, e na Gênesis também, nós vamos ver que há a discussão sobre juízo final ou juízo geral. No espiritismo, há juízo final? O que é que vocês acham? Vamos só ver aqui antes aqui o conhecimento do futuro, vamos ver aqui, a gente vai voltar lá. 868, o livro dos Espíritos, pode o futuro ser revelado ao homem? Resposta, em princípio, o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja revelado. Então, em princípio, a gente não sabe o futuro, mas, em casos raros e excepcionais, Deus pode permitir. E Kardec, então, prossegue na questão seguinte, 869, com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Resposta, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então, tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até dasquelas a que desejaria opor-se. Assim é, que muitas vezes, sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então, a gente vai ver, então, que a gente está programando o nosso futuro a partir do nosso hoje, a partir do nosso dia a dia, do nosso pensamento. Então, se a gente soubesse que ia receber uma fortuna, uma herança, não é? A gente já ia começar a gastar por conta, já ia começar a fazer dívida. Ou, se soubesse que ia quebrar, que ia ficar pobre, a gente já entrava em depressão hoje, não é? Já ficava. Então, esse futuro só é revelado em ocasiões raras e excepcionais quando for por um fim útil, tá bom? Então, vamos lá. Livro dos Médiuns, pergunta sobre o futuro. Item 11. Por que razão os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não determinam a data? Por que ele não fala uma data? Vai ser dia tal, 21 de dezembro de 2012, não é? A gente teve aí, recente, a chamada profecia maia, não era profecia maia, era apenas o final do calendário deles, eles só fizeram um calendário que terminava, em 21 de dezembro de 2012, mas nunca falaram que era o fim de nada, e um escritor de ficção escreveu, e aí vendeu muito livro, ganhou muito dinheiro, e aí Hollywood também fez filmes e o povo enlouqueceu com esse negócio. Eu tive que fazer várias palestras em 2011, e em 2012, também explicando, pessoal, não vai acontecer nada de 21 de dezembro de 2012. não gastem, não façam dívida, porque no dia seguinte vai ter que pagar, não é? Não fiquem em desespero, porque muitas pessoas entraram em desespero. Então, olha como é importante o conhecimento da doutrina espírita de maneira lógica, racional, tá? Então, por que eles não determinam a data? Será porque não podem ou porque não querem? Os Espíritos superiores, por que eles não falam a data exata? Resposta, pelos dois motivos, então não podem e não querem. eles podem, em certos casos, fazer com que o acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso, então é um aviso que vos dão. Quanto a lhes precisar a época, muitas vezes não devem fazê-lo ou também não podem porque eles mesmo o ignoram, eles mesmo desconhecem. O Espírito pode prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece. os Espíritos levianos que não têm escrúpulo de vos enganar, esses determinam os dias e as horas sem se importarem com a verdade. Olha aí, cuidado com o Espírito que fala dia e hora de alguma revelação. É por isso que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Aí, de uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Jamais será enganada a criatura do que pedir sabedoria aos Espíritos superiores. Porém, não acrediteis que percamos nosso tempo em ouvir as vossas futilidades e vos predizer a sorte. Deixemos esse encargo aos Espíritos levianos que se divertem com isso quais crianças travessas. E a cartomancia? E não tem o tarô, não tem os jogos de bus, etc. E agora, pessoal? Como é que é? Se o pessoal sabe o futuro ou não sabe? Os videntes, né? Saem na televisão, etc. Olha, meus amigos, vocês sabem como é que eu me tornei Espírito? Já falei para vocês aqui que foi graças a uma quebra financeira muito grande, a uma depressão que se abateu sobre mim, sofrendo muito, pensando em cometer suicídio. Mas foi através de uma cartomante. Olha, eu tenho uma tia que ela, naquela época, ela gostava dessas coisas, ela sempre gostou muito de cartomante e tudo, sempre queria saber muito se ela ia casar, até hoje não casou. Mas foi porque não quis, andou escolhendo tanto que acabou, o povo morria e ela não casava. e aí o que aconteceu? Ela disse, Neno, olha, tem uma cartomante aqui em Fortaleza, eu morava em Recife, a empresa que a gente era em Recife. Maravilhosa, olha, você tem que vir porque ela vai trazer revelações impressionantes, você não precisa falar nada. Ela fala uma hora e meia seguida e você vai com detalhes, com o nome de pessoa, uma coisa impressionante. Aí eu disse, é mesmo, tia? Ela disse, é. E um dia que eu estava em Fortaleza, eu disse, eu vou lá. e aí, curioso, eu era ateu, eu não acreditava sequer em Deus. Quando eu cheguei para me consultar com a cartomante, ela olhou para mim e disse, meu filho, o que você vai fazer aqui? Eu vim aqui me consultar com a senhora. Por que você veio para cá? Você não acredita nem em Deus, você vai acreditar em mim? Ela disse, não, mas eu estou disposto a ouvir a senhora, já deu alguma pancada. E essa mulher falou detalhes, meus amigos, impressionante. Falava nome de pessoa, seu nome de seu pai é Francisco, ele está morando em Salvador, mas vai voltar a Fortaleza. Ele está passando por isso, vocês têm uma empresa assim, assim, assado. Eu falava o nome dos funcionários, ela dizia quem estava roubando, quem não estava, o que era o problema. Ela falou, olha, você vai passar em concurso público. Olha que maravilha, você vai casar com uma moça, que o pai, é de uma região que tem muita água, ele é fazendeiro. E a minha esposa, a família, é do Paraná, mas mora onde? No Mato Grosso, região que tem muita água, né? E o pai dela é fazendeiro. E ele diz, essa namorada que você está com ela agora, você não vai casar com ela, não. Mas você vai. E a sua missão é importante, meu filho, você tem uma missão importante. E apareceu um monte de cartas de navio, aquelas cartas de navio, e eu disse, menino, e ela diz, você vai viajar muito, meu filho. Meu Deus, eu nunca saí do Ceará, eu vou viajar para onde? Você só precisa ir a Ceará para Recife? Eu vou viajar para onde? E hoje, meus amigos, se eu não me segurar, se a minha esposa não me segura, eu não paro em casa. De tantos convites, tanta necessidade que tem de gente para divulgar o Espiritismo. Então, vejam quantas revelações ela trouxe. Eu saí de lá atônito, zonzo, aí eu dizia, ou existe telepatia, essa mulher está lendo o meu pensamento, o que não explicaria porque ela falou coisa que eu não sabia. ou tem algum Espírito soprando no ouvido dela o que acha essas coisas. Então, naquele dia, não, aí que coisa curiosa, aí eu perguntei para ela, e, dona fulana, e qual a religião que é boa para mim? Espiritismo. Olha, aí eu, curiosamente, coincidentemente, a providência divina não falha. Eu já estava namorando há seis meses com uma moça espírita, e a moça nunca tinha me falado de espiritismo. Uma vergonha uma coisa dessa. Aí eu dizia, fulana, tu não é espírita? Sou. Aí tu não tem nenhum livro espírita para me dar, não? Aí ela me deu o livrinho Nós e o Mundo Espiritual de Sarah Nuziainen. O livrinho que tem aqui na livraria. O melhor livrinho que eu conheço para quem quer começar o Espírito. É uma linguagem fácil, didática, bem objetiva. Ela é finlandesa. E escreve muito bem. Morou no Brasil, agora já retornou à Finlândia, e está lá Nós e o Mundo Espiritual Sarah Nuziainen. Está lá o livrinho. Inclusive, tem até na internet, em PDF, umas versões antigas. E aí eu li aquela obra numa noite. No dia seguinte, o cadê esse tal de Allan Kardec, você tem o livro do Espírito? Ela tem. Quando eu li o livro do Espírito, aí pronto, meu Deus, era o que eu procurava. Todas as minhas perguntas estavam ali respondidas. Foi uma coisa impressionante. Então, Deus pode, se for excepcionalmente, se for para um fim útil, Deus pode revelar, não só o presente, até o passado também. Antes que vocês me perguntem, pessoal, a carta humana citada já morreu. Porque eu termino a palavra, quem é, quem é, onde é essa carta humana? Eu quero ir lá também. Eu quero ir lá também. E outra coisa, deixar muito claro, vocês já sabem, mas o Espiritismo não faz adivinhações, não usa cartas, não usa búzios, não usa tarô. Cartomancia não é Espiritismo, apesar que a gente respeita as pessoas, porque muitas são paranormais. Muitas dessas pessoas são paranormais e estão ali e são pessoas dignas, são pessoas boas, a gente apenas não utiliza dessa prática, tá bom? Só para vocês terem essa informação. Vamos lá para frente, então. Teoria da pré-ciência. É também chamada de mediunidade de profecia. E aí vai trazer alguns requisitos. O Espírito ser suficientemente desmaterializado, estar diante de perigos iminentes, perigos próximos, se for de utilidade geral e humanitária, aquela revelação, e normalmente aquelas comunicações são espontâneas. Então ele vai trazer nessa teoria essa informação, tá? Chico Xavier, ele vai ver, ele vai se enquadrar nessa condição de ser suficientemente desmaterializado, sem dúvida nenhuma. E Kardec vai dizer que a teoria da pré-ciência é o seguinte, uma maneira fácil, uma analogia, tá pessoal, para a gente entender melhor. É como se fosse um, tivesse duas pessoas, uma no alto de uma montanha e outra na planície. Aquela pessoa que está lá na planície, lá embaixo, ela está caminhando em uma direção, mas como ela está ali embaixo, ela só consegue enxergar, por exemplo, 200, 300 metros à sua frente. Mas aquele outro que está no alto da montanha, vê que aquele viajante, se ele continuar caminhando ali, ele enxerga mais longe. Então ele vê, se ele continuar naquela direção, ele vai passar por um rio, vai encontrar uma cidade, vai passar por um local onde tem um bando de malfeitores. Então ele, se ele continuar, é claro que ele tem um livre-arbítrio, ele pode mudar de direção. Então essa teoria da presença, ele é assim, o espírito tem uma amplitude maior de vistas, consegue enxergar como é que está a nossa programação reencarnatória, a programação do próprio planeta, etc. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Então por isso que não tem datas, não tem detalhes exatos, por quê? Porque depende de cada um. Depende do nosso livre-arbítrio coletivo, inclusive, para o nosso Brasil. Então é como ele fala, os espíritos de matéria são como homens na montanha, o espaço e a duração desaparecem para eles. Vou correr um pouquinho, tem mais coisas que eu quero falar para vocês aqui. Então essa faculdade, ela desenvolve-se providencialmente nos perigos iminentes, nos perigos próximos, nas grandes calamidades, nas revoluções, em que a maioria das seitas perseguidas tem adquirido numerosos videntes. Se for de utilidade, os espíritos podem nos prevenir sobre o conjunto, mas para determinar o local e a data, seria preciso que eles conhecessem antecipadamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Ora, se a decisão ainda não estiver na mente do executor, conforme ela seja, poderá apressar ou atrasar o desfecho, modificar. Vocês lembram que quando a gente pensa, nós plasmamos, imagens mentais são projetadas. Então, por exemplo, se você está pensando em matar alguém ou se matar, os espíritos vão ver que você está enxergando ali o revólver, está pensando em pegar lá na escrivaninha, está planejando, e começa aquilo a ser projetado na sua mente. Aí eles veem, meu Deus, olha, o Nazareno está pensando em cometer o suicídio. E aí vão tentar nos ajudar. Então é assim que eles conseguem. Mas se não estiver na mente da pessoa, a pessoa pode apressar ou atrasar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo chegando ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável. eles podem até dizer, olha, uma guerra inevitável, vai acontecer. Sem poderem predizer o dia em que ela começará, nem as pequenas dificuldades de detalhes que podem ser modificadas pelas vontades dos homens. Entenderam? Está tranquila aqui a teoria da presciência? Joia, um espírito suficiente materializado, se for para um fim útil, diante dos perigos iminentes, etc., uma série de questões, tá? E aí Kardec ainda explica que a questão do tempo para os espíritos é relativa, porque os espíritos não moram aqui na Terra, não moram aqui no planeta, para ele, ele não sabe o que é um dia, porque um dia para nós é a rotação do planeta, 24 horas, não é? Um ano é a translação do planeta, 365 dias e algumas horas, então, para eles também o conceito de tempo pode ser diferente se ele não é um espírito terráqueo, não é um espírito que está aqui entre nós, tá bom? Então, ele continua, que eles não falam em épocas determinadas, a gente tomar cuidado, as precisões são advertências, então, para não tirar o nosso livro, é como avisa, olha, menino, vai colocar o D na tomada que você vai levar um choque, então, não é uma coisa inexorável, mas pode acontecer questões, por exemplo, a Terra passar para o mundo de regeneração, é uma coisa que depende da gente ou é uma coisa certa? É uma coisa certa, agora, a gente pode atrasar ou antecipar a regeneração, tá bom? Mas, Deus quer que os mundos evoluem e ela vai evoluir, queiramos ou não, um progresso vai ajudar. Então, juízos finais, juízos gerais, Kardec vai explicar no livro A Gênese, que essa classificação de juízo final não é exata, o que existe são juízos gerais, porque julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos que eles habitam até que sejam atingidos um certo grau de perfeição. Então, ele fala que esse chamado juízo final dos tempos, não é? É a melhor tradução, não é final do mundo, é final dos éons, final do éon, éon em grego, significa tempo, época, era, então é o final de uma época, não é? É a melhor tradição, não é juízo final, mas juízo gerais, como a gente pode dizer, tá bom? Então, Kardec conclui, portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízo gerais em todas as épocas da renovação dos mundos. E como fazer para se salvar? Como é que a gente faz para se salvar? Bom, é importante, está lá no capítulo 15 do Evangelho do Espírito, segundo o Espiritismo, item, o de que precisa o Espírito para se salvar, ele traz aquela citação quando Jesus voltar em toda a sua honra cercado de anjos, passaram as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, não é? E qual o único critério para separar os bodes das ovelhas, nós já vimos aqui? Porquanto tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, careci de teto, era imigrante, era estrangeiro, era refugiado da Venezuela, ou lá da Síria, ou da África, e me acolhestes, me hospedastes. Precisava de um ventre para renascer, acrescento, e me recebestes. Estive nu e me vestistes, doente, me visitastes, preso, e me fostes ver. Jesus faz da caridade o único critério, então não precisa ser espírita para se salvar, não precisa ser católico, ser protestante, aceitar Jesus, não precisa, não é, coisas mágicas, sacramentas, não, precisa fazer o que ele pediu, o que ele pediu? Caridade. Por isso é que nós erguemos essa bandeira bem alta, fora da caridade é que não há salvação. e caridade para a gente não é só a parte material, mas sobretudo a caridade moral, não é, da benevolência para com todos, ser bom para todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, que é consequência da benevolência. Quem é benevolente perdoa, quem é benevolente é indulgente, não precisava nem dizer, mas eles reforçam o perdão como é importante para nós. E aí ele anuncia o consolador, no capítulo 17, no item 35 da Gênesis, ele vai falar e realmente a gente lembra que chegou o consolador através da doutrina espírita, porque ele fala que há muitas coisas para vos dizer, mas presentemente não as podei supertar. E vai trazer o Espírito de verdade, é o mesmo nome do Espírito que vai trazer a coordenação, a nova geração, mostrando que há uma mudança espírita de imigração neste momento, desde aquela época já começa a chegar uma geração nova. Não é crianças índigo, tá pessoal? Essa expressão não é uma expressão espírita, foi utilizada, a gente pode até utilizar também, mas não é exata, Kardec utilizou geração nova, prefiram dizer geração nova em vez de cristão índigo, criança cristal, essas coisas, tá bom? Mas fala então que a Terra está, além de colocando para fora muitos espíritos atrapalhadinhos, está tendo a última chance de reencarnar, não é? André Luiz diz que é necessário limpar os umbrais da Terra para que ela se eleve na regeneração, mas a gente vai avançar, tá? Mas estão recebendo e Divaldo Franco chegou a revelar que Jesus autorizou a reencarnação de um milhão de espíritos superiores para promover a renovação do planeta. Então vamos aproveitar, vamos ter filhos, vamos receber essas crianças, não é? Agora tem um detalhe que chama-nos a atenção, não é? Chico Xavier falou de uma data no livro Plantão de Respostas, ele vai dizer que a Terra, o Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, ou seja, 200 anos após a chegada do Consolador, tá certo? e a gente pede então que a gente compreende que foi uma mensagem de um único espírito, mas foi de Emmanuel que a gente respeita tanto através de um médium extraordinário como Chico Xavier. Também temos a informação que a Terra é capaz de asilar, o Brasil é capaz de asilar 900 milhões de habitantes na entrevista de Chico Xavier à LBV em 1954, não é? Então nós temos muito espaço ainda aqui no Brasil, nós mal estamos passando as faixas litorâneas e na entrevista a Herculano Pires ele vai dizer que o planeta Terra tem capacidade para 30 bilhões de espíritos, 30 bilhões de espíritos encarnados no nosso planeta que comporta sem problema com a tecnologia e sobretudo com o amor e a fraternidade, não é? No livro A Caminho da Luz ele também fala sobre 2057, tá? No livro Apocalipse segundo o Espiritismo esse autor é um livro recente, Marco Paulo de Noite de Espírito vai trazer mensagem Chico Xavier mostrando a cronologia do Apocalipse dizendo que ele já começou e nós já estamos agora na sexta taça, na última taça, a última taça está sendo derramada e a gente então vai perguntar o fim do mundo já começou, pessoal? Vocês lembram lá no sermão profético como Jesus fala, não é? Que os discípulos perguntam sobre um sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo dos éons, não é? Que é os tempos e aí ele vai dizer a qual ter larvas para que ninguém vos engane muitos virão meu nome como viréis guerra rumores de guerras mas ainda não é o fim e aí ele é nação contra nação e serão entregues para serem mortos a caridade de muitos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo e aí ele fala que este evangelho do reino será pregado em todo mundo em ter sumo e a todas as nações então virá o fim aí ele vai explicar quando é que virá o fim ele vai dizer assim quando pois verdes que a abominação Kardec traduz melhor para a tradução de Osteval que provoca a desolução mas nas traduções que vocês conhecem está a abominação da desolação mas a melhor até pela lógica a abominação que provoca a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda e que abominação é essa que ele está falando? que lugar santo é este? o que é que vocês acham? qual é o lugar mais santo da Terra onde deveria o maior amor mas tem ocorrido a maior abominação onde é o lugar mais santo da Terra para vocês? qual é o maior amor que há na Terra? na Terra não de Deus mas o amor que tem na Terra? das mães concorda? das mães o amor das mães e qual é o lugar mais santo do planeta? qual seria o lugar mais santo? como nós não temos templo um lugar que onde acontece materialização de espíritos se materializam perfeitamente onde nós resgatamos espíritos que estão sofrendo nas regiões espirituais inferiores trazendo aqui e resgatando para a Terra e eles renascem entre nós qual seria o lugar mais santo? o ventre das mães é o ventre materno meus amigos e eu vou trazer agora uma opinião qual é a maior abominação? bom, esse lugar que seria o lugar mais santo onde deveria haver o maior amor que existe na Terra está acontecendo muito nunca como antes cerca de 45 milhões de abortos são produzidos em nosso planeta atualmente mais do que as guerras mundiais matavam por ano muito mais que as guerras as duas grandes guerras mundiais então essa é uma opinião minha que é a maior abominação e Nazareno eu sou contra o aborto mas eu sou a favor da legalização vamos ver o que Chico Xavier falou a seu respeito? Chico Xavier legalização do aborto está no livro entender conversando tem ele na livraria um livrinho pequenininho da editora ID entrevistas está? estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto qual a sua opinião? resposta o aborto é sempre lamentável porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave com princípio humanitário por que que havemos de criar a matança de crianças indefesas a criança não tem como se defender com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas isto é um delito muito grave perante a providência divina porque a vida não nos pertence e sim ao poder divino se as criaturas tem necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças o que achamos muito justo seria melhor que se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto porque quando legaliza estimula multiplica-se muito no politico a mais quando a estimativa era mentirosa porque eles multiplicam por 10 por 100 para justificar a legalização e também porque hoje estão utilizando comprimidos abortivos em vez das clínicas estão utilizando comprimidos abortivos e também há pelo dia seguinte que normalmente nem sempre mas normalmente ela é abortiva também e por isso que tem às vezes em alguns lugares demonismo mas quando legaliza claro que aumenta e Emmanuel conclui por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados deste século nós não estaríamos vivos meus amigos teríamos sido abortados e precisamos muito da reencarnação não é? então está no livro Entender conversando e só para concluir a gente vai dizer diz Haroldo Dutra Dias que a gente está na última hora profética vocês procuram depois uma palestra dele no Three State Federation a Federação dos Três Estados sobre Apocalipse ele vai fazer essa colocação da contagem desse período e vai dizer que nós estamos realmente na época de 2057 nós estamos na última hora e vai dizer que começou em 2015 a última hora nós temos 42 anos 42 anos é uma hora profética então nós somos os trabalhadores da última hora a gente convida vocês então para participarem conosco do próximo domingo dia 3 de junho agora domingo próximo de meio dia às 22 tem almoço lá até às 10 da noite a festa junina do abrigo nosso lar lá na Condagolândia a entrada é franca ali fora tem as cartelas de consumação que a gente compra para ajudar para não pegar fila e para ajudar eles a comprarem os ingredientes para fazer essa festa muito bonita e o nosso lar agora está diferente ele está agora voltando a ter albergue porque muitas mãezinhas trazem as crianças para serem tratadas aqui em Brasília e não tem onde dormem nos pontos de ônibus dormem no meio das calçadas e lá o albergue está sendo claro então essa festa junina vai servir para reativar esse albergue no abrigo nosso lar todos estão convidados neste domingo então a partir de meio dia até às 10 da noite e o último convite eu quero convidar todos vocês meus amigos eu vim aqui hoje com essa camisa eu sou do movimento Brasil Sem Aborto terça-feira 19 de junho uma semana depois do dia dos namorados a partir das 14 horas a concentração na Biblioteca Nacional de Brasília ali em frente nós vamos ter a 11ª marcha é uma caminhada nacional da cidadania pela vida contra o aborto então é um movimento muito sério organizado a gente pode e deve meus amigos participar quem aqui já participou de alguma dessas marchas levante a mão por favor pois é isso que eu vejo a gente vai lá não vê espíritas espíritas que moram em Brasília a gente não vai é só pedir ao chefe chefe olha dia tal dia 19 de junho eu só vou trabalhar até as duas da tarde aí eu vou sair mais cedo porque eu tenho um compromisso religioso isso está autorizado e depois eu compenso essas horas você tem todo o amparo legal para fazer isso combina previamente com o chefe e aí vamos estar lá no movimento ordeiro bonito para defender a vida dessas crianças que não tem quem fale por elas que não que não dê esse grito porque o Supremo Tribunal Federal está prestes a legalizar o aborto como fizeram nos Estados Unidos pela Suprema Corte na DPF 442 que quer a legalização do aborto em todos os tipos de casos até a 12ª semana de gestação é um bebezinho desse tamanho aqui 12 semanas é esse tamanho aqui de um bebezinho já esse é o tamanho do bebê pode dar um zoom aqui esse é o tamanho do bebê que nós vamos matar dentro do vento das mãezinhas se nós autorizarmos o Supremo Tribunal Federal fazer isso vamos participar estejam conosco junte-se a nós na defesa da vida das crianças e pela saúde orgânica psiquiátrica emocional e espiritual das mãezinhas também porque elas não sabem o que fazem e precisam ser esclarecidas meus amigos muito boa noite é sempre uma alegria poder estar nesta casa meu nome é Nazarino Feitós vocês sabem eu sou espírita mas nesta noite nós faremos uma abordagem técnica filosófica jurídica e biológica a respeito da legalização do aborto no Brasil não vai ser sobre aborto vai ser sobre legalização e focando essa questão será que a legalização do aborto é a solução para o nosso país vamos então estudar o assunto nós ficamos muito felizes com o avanço dos direitos humanos e é verdade no passado a humanidade fazia sacrifícios humanos sacrifícios de animais sacrifícios de crianças as mulheres não tinham seus direitos respeitados os nossos irmãos que tem a pele da teis negra ou escura eram considerados inferiores bem como os pobres sempre foram vítimas também de preconceito os nossos irmãos criminosos também muitas vezes submetidos a maus tratos a falta de uma recuperação de sobretudo de uma ressocialização de estudar de aprender novas técnicas novos ofícios os nossos irmãos judeus sofreram tanto no holocausto nazista durante a segunda grande guerra mundial mas não só eles também os deficientes físicos e mentais Hitler acreditava que matando estas pessoas ele promoveria a eugenia um melhoramento da raça porque eles acreditavam que a raça ariana era superior a todos isso ainda existe infelizmente os nossos irmãos homossexuais e o Brasil ostenta o título muito lamentável muito triste de ser campeão mundial de violência contra homossexuais vejam quantos direitos humanos tem sido conquistados e necessários não havia direito ao contraditório e ampla defesa muitas vezes os julgamentos eram sumários muitas vezes com tortura inclusive direito a liberdade direito ao trabalho remunerado quantos séculos quantos milênios de escravidão direito a poder eleger os nossos representantes políticos nossos dirigentes o direito ao voto os direitos individuais de modo geral os direitos sociais os direitos da coletividade temos hoje no Brasil desde alguns anos a lei de Maria da Penha que vem proteger a mulher contra a violência e é muito importante e nós temos também o respeito ao direito dos animais não só mais direitos humanos mas agora direitos dos animais existem leis inclusive na própria constituição há dispositivos contra os maus tratos dos nossos irmãos animais a preservação da fauna e da flora então a gente sabe que essas conquistas são necessárias não é foram muito são muito bem-vindas hoje temos até direito ao planejamento familiar as pessoas têm a sua disposição a tabelinha não é o método natural mais saudável tem os anticoncepcionais de vários tipos injetáveis cápsulas tem também o preservativo masculino tem o DIU que é ainda motivo de controvérsia entre alguns cientistas se ele é abortivo ou se não é abortivo mas a sua intenção não é de provocar o aborto a intenção é de evitar a gravidez temos até a pílula do dia seguinte que se vocês olharem nas bulas das principais pílulas do dia seguinte que estão disponíveis no mercado no Brasil e no exterior vai dizer que nelas não ela não é abortiva mas ela só não é abortiva se você considerar o momento do nascimento da vida como eles interpretam eles interpretam claro porque ganham muito dinheiro com pílula do dia seguinte e fizeram aqueles malabarismos jurídicos para dizer não olha a vida começa na anidação ou seja depois que o esperma o espermatozoide do homem e o ovócito da mulher se ligam ele ainda vai caminhar nas trompas até se implantar no útero anidação então para ele só existe vida após anidação enquanto que qualquer embriologista qualquer geneticista qualquer biólogo vai saber e vai declarar que a vida começa na concepção a não ser que esteja sendo financiado por pesquisas por laboratórios por ONGs por governos por ideologias políticas por clínicas por fundações como a fundação Ford até bem pouco tempo a fundação Rockefeller até hoje a fundação MacArthur muitas delas até hoje financiam os Estados Unidos até bem recentemente financiavam o aborto não somente na América mas também em outros países a Planet Parenthood que é o nome que foi dado para essa clínica de abortos nos Estados Unidos na verdade se você traduzir Planet é planejado Parenthood seria parentesco ou família família planejada quando na verdade é família assassinada então eles tem recebem dinheiro já foram denunciados várias vezes tem vídeos mostrando diretores importantes da Planet Parenthood traficando partes de bebês fazendo tráfico de órgãos de crianças de fetos chamados fetos mas são crianças para pesquisas científicas para laboratórios de cosméticos e pasmem vocês até para fertilização na China onde o aborto é largamente praticado até por um controle populacional um péssimo controle populacional as crianças são submetidas ao aborto depois esquartejadas ou incineradas e elas são encaminhadas para fertilizar lavouras como fertilizante as clínicas fumegam de tantos corpos de crianças incinerados e a gente lembra quando durante a Alemanha nazista muitos alemães sentiam o odor de cheiro de carne humana sendo queimado nos campos de concentração e continuavam suas vidas normalmente às vezes tinham que limpar as cinzas dos parabrisas dos carros de tantos corpos que eram queimados nas câmaras de concentração nazistas e fingiam ou pelo menos não queriam ver que ali estava acontecendo uma grande tragédia para a humanidade e nós continuamos fazendo isso porque se estima não se sabe não existe estatística sobre aborto no planeta não são todos os países que legalizaram cerca de 70% legalizaram e se sabe então se estima que acontecem 45 milhões de abortos provocados não estou falando de abortos espontâneos abortos provocados no planeta por ano é mais do que as duas grandes guerras mundiais mataram juntas e nós assistimos isso com uma tranquilidade imensa então que desenvolvimento é esse então precisamos saber que pelo dia seguinte normalmente ele é abortivo além de ser uma bomba de hormônios tem pelo menos 10 vezes mais hormônios do que os anticoncepcionais mais poderosos e tem moças tomando isso todos os meses como se fosse anticoncepcional quando não é prejudicando muito a sua saúde então nós temos o planejamento familiar nós temos escolhas e a universalização dos direitos humanos defende Flávia Piovesan vai dizer que a concepção contemporânea de direitos humanos caracteriza-se pelos processos de universalização ou seja cada vez mais pessoas tendo direito aos direitos humanos e internacionalização desses direitos mas os direitos humanos então deveriam ser para todos os humanos vocês concordam pelo menos todos os humanos e por que que o bebezinho só porque está no ventre de sua mãe não é considerado humano e o direito à vida vocês sabem que um ovo de crocodilo de jacaré já tem proteção se você destruir um ovo de jacaré se você destruir um filhote de jacaré você vai pagar por um crime eu acho que até inafiançável enquanto que o ovo de um bebezinho de um ser humano não tem nenhuma proteção para esses que defendem a legalização do aborto então há nessa discussão não há problemas da antinomia das normas não existe antinomia entre princípios porque as normas são muito claras muita gente não quer ler não quer interpretar como se faz como seria o correto mas o problema é que se eles dizem não tem um princípio que é mais valoroso que o outro e quando acontece essa antinomia de princípios a gente tem que ver o que deve prevalecer qual é o princípio que é mais importante qual é o que antecede os demais será que é o direito à vida que é o mais básico de todos principal ou será que é o direito à autonomia da vontade da mulher que ela pode matar ou não o seu filho então direito à vida a gente não tem dúvidas quanto a isso agora quando a gente assiste qualquer pessoa que defende a legalização do aborto nós vamos ver que primeiro elas não são isentas não elas estão recebendo dinheiro dessas organizações dessas clínicas de investidores que querem também legalizar e implantar clínicas aqui no Brasil então não são isentas em primeiro lugar tem claro pessoas que fazem isso por ideologia política etc mas os abortistas mesmo que os militantes normalmente são financiados teve um caso na audiência pública que um médico foi lá apresentou todos os seus diplomas e ainda revelou foi honesto eu sou financiado pela fundação X eu não me recordo agora qual era mas elas não falam isso então você está recebendo dinheiro para defender uma ideia você vai fazer o que? você vai fazer como muitos advogados fazem o advogado vai defender o direito do cliente e não que é a verdade temos o apoio de quase todos os governos de esquerda em regra eles são favoráveis ao aborto em regra não são todos as causas chamadas feministas que na verdade nós somos a favor do feminismo nós não somos a favor das abortistas não, isso não há muitas feministas que não são abortistas e nós não deveríamos ser feministas nem machistas nós devemos ser humanos porque esta é a nossa condição não há diferença entre um homem e mulher e há cientistas e pesquisas e laboratórios patrocinados por essas clínicas por essas ONGs por essas fundações para não é claro devender o que interessa então primeiro que eles não são isentos é claro também que os religiosos não é quem tem uma ideologia religiosa também não está sendo isento porque a sua religião está ali demandando falar mas eu não vou falar de ideologia religiosa hoje há cientistas contrários sim não é verdade que os cientistas são todos a favor da legalização do aborto e há os humanistas que não precisam nem de religião para saber que aquilo é um absurdo e eu achei muito interessante porque dois autores publicaram um artigo que foi um escândalo na comunidade científica mas não deveria ser porque na verdade para mim eles foram muito coerentes porque eles eu trouxe em inglês para vocês verem que eu não alterei o texto eu vou fazer uma tradução vocês me perdoem porque o meu inglês é lá do Ceará não é grande coisa after birth abortion why should the baby live aborto de recém-nascidos depois que já nasceram porque as crianças deveriam viver o autor é Alberto Giubilini e Francesca Minerva então vamos lá resumo aborto é largamente aceito mesmo por razões que não tem nada a ver com a saúde do bebê então a mulher não quer não é oportuno não é acha que isso não vai ser bom no meu estado psicológico é aceito o aborto não é? é nos países legalizados é assim por demonstrar que primeiro ambos os fetos e os recém-nascidos não tem o mesmo status moral de pessoas reais porque eles não tem vida de relação com o refém-nascido eles não se comunican não é? eles acham que eles não pensam eles acham que eles não não sentem emoções nenhuma dois o fato de que ambos são apenas pessoas em potencial e isso é moralmente irrelevante para eles isso é moralmente irrelevante e que a adoção não é porque você poderia doar não precisa matar a criança você pode fazer inclusive a adoção direta ou doação direta se você engravidou não quer a criança não precisa matar seu filho você pode simplesmente entregar comunicar a justiça e a única coisa que os juízes vão fazer ele vai consultar se dentro da família se tem alguém que queira adotar a criança porque esses terão prioridade se os irmãos se o pai eu não sei a relação completa mas a única coisa e se não tiver ninguém vai para aqueles casais que estão loucos para ter um filho e não podem sobretudo recém-nascidos as pessoas querem adotar e dizem que a fila demora mas demora porque você quer recém-nascido lourinho do olho azul mas se você quiser criança mais mais adulto não é um pouquinho mais crescidinha se for negro tem bastante não demora para adotar demora se você quiser escolher e quase 70% das crianças tem irmãos então se você não quer adotar uma criança que tem irmãos então é outro problema então você só quer um não quer dois ontem foi o dia mundial dia 25 aliás de maio o dia mundial da adoção por isso que eu estou comentando isso também então você pode fazer a adoção direta não precisa de jeito nenhum matar a criança tá adoção não é sempre a melhor maneira o interesse das pessoas atualmente os autores arguem que o que eles chamam aborto de recém-nascidos mataram recém-nascido deveria ser permitido em todos os casos onde o aborto é permitido incluindo os casos onde o bebê é deficiente físico ou mental então quando o aborto é legalizado você pode matar por qualquer motivo pela questão vamos ver aqui na conclusão se o critério é quanto os custos o custo social psicológico ou econômico for para os os parentes os pais em potencial são bons e suficientes razões para ter um aborto mesmo quando o bebê é saudável se o status moral de um recém-nascido é o mesmo de que a criança porque eles quase não diferem em nada e se nenhum dos dois tem nenhum valor moral pela virtude de ser apenas uma pessoa em potencial para eles eles não são pessoas são pessoas em potencial inclusive os recém-nascidos porque eles não tem vida de relação não se relacionam conosco então as mesmas razões que justificam o aborto deveriam justificar também a criança de pessoas em potencial quando estão no estágio de recém-nascido isso foi um escândalo mas vocês analisarem bem eles foram extremamente coerentes se se aceita matar dentro do ventre da mulher só porque saiu da barriga da mulher por que que não pode matar pode matar se é o mesmo argumento que vale para o bebê deve valer para o recém-nascido também olha aqui quando a gente é porque a gente não raciocina mas quando a gente pensa analisa realmente bebê recém-nascido é porque a gente vê o problema é esse é porque a gente vê porque enquanto a mulher não está vendo o filho enquanto ela apenas toma o medicamento para provocar expulsão praticamente não prejudica a criança esses medicamentos abortivos que são vendidos ilegalmente quem compra isso está cometendo um crime eu sou policial federal ela está além de cometer um crime ela vai expulsar a criança a criança praticamente não tem sequelas só que a criança nasce vivinha porque o remédio é para provocar contrações no útero é para úlceras e aí provoca contrações no útero e a criança é expulsa viva e também quando não é ela está sedada está lá vai para a clínica ela não vê nada tiram a criança a criança normalmente vem viva e aí tem que ser esquartejada esmagada trucidada ou incinerada como é feito em muitos países então gera um problema muito sério lá nos Estados Unidos se nascer com vida lá nos Estados Unidos eles não podem mais matar é uma confusão tem uma lei em vários Estados proibindo a matança de crianças nessa condição se nasceu vivo não pode matar então eles tem que matar dentro do útero quer dizer que matar dentro do útero pode mas pode e não pode fora qual a diferença meus amigos as paredes do ventre da mulher não é então a gente está vendo um absurdo não é então nós podemos discutir sim eu fiz esses slides inclusive uma parte deles quando estava lá no Senado Federal na audiência pública eles olham eu falando com as abortistas eles olham eles olham a gente pode discutir agora não podemos mentir isso me deixa revoltado nós não podemos omitir a verdade as mulheres têm direito à informação e isso é o que está acontecendo estão mentindo meus amigos como nós vamos ver aqui não é não podemos usar falsos eufemismos então quando eles entram com a ação no Supremo como teve vários casos eles não estão pedindo o aborto não muitas vezes eles pedem não eu estou pedindo é a antecipação terapêutica do parto eu estou pedindo é a interrupção voluntária da gravidez não estou pedindo aborto por que não fala a verdade o nome é aborto não se admite isso isso é desonestidade inclusive intelectual e está lá os advogados assinando essas petições com esses termos então a gente tem que raciocinar então nós vamos falar aqui de 14 mitos e verdades sobre legalização do aborto no Brasil tá esse artigo está disponível no meu site é nazarenofeitosa.com.br primeiro mito antes de falar sobre ele eu vou dizer pra vocês eu era a favor da legalização do aborto quando eu era ateu eu fui ateu durante 12 anos e quando eu acreditava nessa mentira nessa propaganda nazista porque é uma mentira contada mil vezes acaba passando por verdade né eles ficam dizendo que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil aí você pensa não, então é melhor é melhor legalizar as mulheres estão morrendo só que não é verdade meus amigos vocês acreditam? e se você for lá no DataSus no órgão oficial do Ministério da Saúde vai revelar que o número total de óbitos anuais por todos os tipos de aborto não somente aborto clandestino todos os tipos de aborto a criança morreu dentro do ventre da mãe os problemas de eclâmese etc vários tipos de morte durante a gravidez é de cerca de 80 por ano 80 75, 85 é a média 80 no Brasil e a doutora Marli Virginia uma ginecologista obstetra e aqui da Secretaria de Saúde do GDF governo do Distrito Federal ela foi pesquisar não, eu quero saber quem são essas mulheres que casos são esses aí foi pesquisar em 2006 ela descobriu verificando caso por caso que somente foram 12 mortes por aborto clandestino no Brasil 12 o ideal é que não fosse nenhuma mas não são milhares de mulheres que morrem no Brasil por ano como eles mentem pra gente e aí induzem a gente a querer legalizar meus amigos se fosse verdade que morrem milhares de mulheres de aborto clandestino no Brasil todos nós na nossa família tínhamos alguém que morreu de aborto clandestino uma prima uma sobrinha um primo segundo todos nós conhecíamos alguém eu já perguntei isso em milhares de palestras que eu faço sobre esse tema pra milhares de pessoas queria perguntar aqui hoje quem é que conhece alguém que morreu de aborto clandestino não é aborto não de complicação do partão de aborto clandestino levante a mão por favor alguém conhece deixa eu botar o bolo dos óculos pra ver se estou enxergando ninguém levantou a mão é isso mesmo ninguém conhece por quê? porque não é verdade eu já perguntei isso milhares de vezes milhares de palestras você sabe quantas pessoas levantaram até hoje quase ninguém somente duas pessoas em toda essa jornada no movimento Brasil sem aborto e de palestras vocês sabem então é mentira agora a gente vai ver então não é que existe mulher eu conheço uma jovem que já fez 11 abortos e você olha pra ela a moça saudável bonita toda esbelta modelo inclusive 11 abortos e o aborto vai ser ruim não só pra criança que sofre mas para a própria mulher como nós vamos ver aqui e as mulheres tem o direito de saber disso segunda coisa ocorrem milhões de abortos no Brasil eu coloquei mito para ser simpático mas é mentiras mentiras que são veiculadas inclusive na mídia ocorrem milhões de abortos no Brasil o número de estimativas não há estatística a gente não tem estatística de aborto que é uma coisa clandestina ninguém sabe quantos abortos são de fato seja 12 seja 20 seja 8 ninguém sabe mas os próprios abortistas já confessaram o doutor Bernard Nathasson que foi um dos maiores abortistas do planeta que provocou mais de 35 mil abortos ele dirigiu uma clínica nos Estados Unidos mas quando descobriram o ultrassom a fetologia ele começou a colocar os bebezinhos no ultrassom e acompanhar o aborto pelo ultrassom e viu o bebezinho fugindo da cureta a cureta para atrocidar o bebezinho e ele fugindo e quando é alcançado o bebezinho abre a boca como se desse um grito um grito silencioso meus amigos um grito que não chega não tem chegado aos nossos corações aí ele lançou um documentário tem lá no Youtube em português em espanhol em inglês chamado um grito silencioso procurem tem todos várias publicações no Youtube para a gente conhecer aí ele vai se tornar um dos maiores defensores da vida e ele vai dizer no livro América que Aborta e num congresso em Madrid em 1982 que eles multiplicavam os números de aborto e ninguém contestava ninguém ia atrás para saber se era verdade eles sabiam que nos Estados Unidos naquela época não passavam de 100 mil mas eles diziam que multiplicavam por 10 não, deve ser um milhão é um milhão de abortos aí como todo mundo engolia ninguém ia atrás a mídia publicava aquilo e conseguiram legalizar o aborto como aconteceu há 40 anos já apesar de hoje ter um movimento muito forte contra para reverter isso nos Estados Unidos marchas imensas milhões de pessoas lutando pela vida das crianças e pela saúde e felicidade das mulheres aí ele vai eles legalizaram lá na Suprema Corte como o Brasil está tudo pronto para legalizar vários ministros já manifestaram sua opinião sobre a legalização do aborto no Brasil nós temos duas principais ações agora lá uma é para dizer o seguinte olha se a mãe teve zika então ela pode abortar a criança mesmo que só 1% defende a pesquisadora brasileira que descobriu a relação entre microcefalia e zika vírus só 1% das crianças tem microcefalia e mesmo que você só descubra se tem microcefalia no quinto mês de gestação para poder medir o crânio da criança no ultrassom então se for fazer aborto no quinto mês é um aborto tardio a criança está totalmente formada já sobrevive até fora do outro se tiver o UTI neonatal um grave risco para a mulher e aí não só porque a criança vai ter deficiência lembra dos direitos humanos deficientes físicos e mentais aí não aí não aí eles vão dizer que pode pode abortar não é crime não é errado matar a criança deficiente como o Supremo já fez uma vez o Supremo no Brasil meus amigos está usurpando a competência principal do poder legislativo que é qual legislar o Supremo está mudando rasgando as leis mudando fazendo eles estão fazendo leis no caso do aborto dos anencefalos e a mesma ministra com todo respeito mas foi um sorteio eletrônico mas ela no julgamento no Supremo do aborto de crianças com anencefalia que é o termo inexato é equivocado não exige criança anencefala exige com microcefalia com vários termos técnicos para definir que a lota crâniana não se fecha mas ela não e ela já votou a favor do aborto dos anencefalos ou seja eles pegam o código penal e rasgam simplesmente assim teve uma palestra uma audiência pública na câmara recentemente eu assisti está inclusive no meu canal no youtube sobre ativismo judicial sobre o Supremo usurpar a competência do legislativo como está acontecendo e grandes doutores da USP de direito inclusive o secretário executivo número 2 do ministério da justiça da atualidade o senhor Levi eles vão defender que nos países em que o tribunal é que faz as leis eles erram tanto quanto os legisladores não é melhor porque eles são mais inteligentes que passaram no concurso público eles erram porque são humanos e ao contrário nos países em que há um processo legislativo que a população que é quem manda porque o poder é do povo e manda do povo para o povo tem audiências públicas tem a oportunidade de participar de interagir de falar com o senhor deputado de apresentar argumentos e isso é mais legítimo e tem sido o correto em todas as nações do planeta mas aqui no Brasil não aqui o Supremo está querendo ser um super poder infelizmente não deveria está errado começa daí não é? aborto é a solução olha o aborto além de matar crianças somente prejudica a mulher porque provoca aumento dos problemas orgânicos psicológicos e psiquiátricos das mulheres como orgânicos hemorragia perfuração do útero infecção a sepse que era chamada septicemia infecção generalizada que pode levar à morte e a própria morte está no tratado de ginecologia de Williams Hoffman isso acontece nos abortos clandestinos e nos abortos legalizados também tá? não é só porque ela está no hospital olha fazer cirurgia plástica a pessoa morre imagine fazendo aborto que é uma coisa muito invasiva pesquisas sugerem que aumenta os índices de câncer de mama sabe por que que aumenta câncer de mama? você sabe qual a maior proteção contra o câncer de mama? engravidar e amamentar o seu filho olha como a natureza é sábia o corpo da mulher é feito para engravidar e é feito para amamentar se ela faz isso o corpo se protege protege a mulher produz estrogênio e esse hormônio impede a profileração do câncer de mama olha que coisa curiosa câncer de útero de ovário aumenta os casos de gravidez ectópica fora do lugar certo e a criança morre normalmente acontece aborto espontâneo aborto espontâneo partos prematuros síndrome de astro complicações tardia frigidez olha aí as mulheres querendo tanto todos os seus direitos querendo ter direito ao prazer sexual a mulher vai perder completamente o desejo e o prazer sexual depois de uma pode acontecer não é sempre pode acontecer a esterilidade não poder realizar um dos maiores sonhos para a mulher que normalmente é a maternidade a mulher se realiza a mulher a mulher se transforma a mulher depois que se torna mãe eu conheço várias que me dizem assim neno eu só sei o que é amor só se sabe o que é amor depois que a gente tem um filho eu achei que eu amava minha mãe que eu amava meus irmãos eu amo é meu filho é um amor que uma gente nunca viu a pessoa se transforma em uma leoa defendendo a sua prólia não é? a gente vai falar aqui ao final do que fazer se a gente cometeu um aborto ou se a gente pagou um aborto induziu uma pessoa a cometer um aborto como é que a gente faz para corrigir tá certo? então a gente vai tranquilizar vocês no final da palestra psicológicos muito mais casos de síndrome pós-aborto a PSA queda na autoestima sentimento de culpa frustração do instinto materno é um dos instintos mais poderosos que existe na natureza é o instinto materno e a mulher frustra o seu instinto materno psiquiátrico então aumenta quase de ansiedade generalizada neuroses diversas síndrome do pânico depressão profunda dependência química alcoolismo e muito mais casos de suicídio agora veja o que é melhor uma gestação alguns meses e depois doar essa criança e fazer a felicidade de uma família de um casal que não consegue ter filhos ou carregar uma depressão pelo resto da sua vida eu conheço mulheres que dizem assim Nazareno eu não sei o que aconteceu depois que eu abortei a minha vida começou a dar tudo errado começou a dar para trás olha acabou meu namoro é impressionante como a gente escuta esses relatos e nas religiões na doutrina espírita sobretudo tem explicações não é? ao final a gente vai falar em uma abordagem espírita também mito 4 a mulher tem um direito de escolha mentira também a mulher não tem um direito de escolha estudos demonstram que quase 80% dos casos a mulher é influenciada ou obrigada a fazer o aborto pelo parceiro pelo marido pelos pais às vezes a mãe que quer que a mulher aborte é um absurdo isso pela família ou seja ela não é ali é o médico que impõe que recomenda e a coitada às vezes não tem nem não tem conhecimento as pessoas não tem cultura não tem conhecimento das coisas porque o médico falou então eu vou abortar Divaldo Pereira Franco vocês conhecem o maior palestrante espírita da atualidade uma família muito pobre de Feira de Santana a mãe dele passava fome para poder dar alimento a ele e quando ela engravidou já engravidou idosa no interior do Brasil em 1927 que não tinha recurso nenhum quando eu fui falar com o médico ela achava que estava com barriga d'água e o médico disse não a senhora está a senhora está grávida daqui a 6 meses a sua barriga d'água vai nascer agora é melhor a senhora abortar porque a senhora é idosa por causa da sua idade porque a senhora é muito pobre e ela disse nem que eu morra eu mato o meu filho e aí nós temos Divaldo Pereira Franco e muitos outros ele é só um exemplo então ela tem o direito de escolha não tem porque ela é obrigada muitas vezes a abortar o marido o namorado eu lhe abandono eu lhe largo se você não abortar é assim que eles fazem olha um homem que faz isso com a mulher é melhor que larga que você mesmo não vale nada ou está mal orientado um dia ele vai mudar um dia ele vai porque depois que a criança nasce tudo muda os avós que é tudo louco pela criança os tios os irmãos todo mundo a criança é a melhor cor do mundo aí ela ela agora agora ela é livre para decidir se abortou não mas depois que nasce a família passa a adorar especialmente a mãe em verdade ela pode escolher engravidar ou não eu sou o maior defensor da escolha da mulher para mim a mulher é para ser pro choice como eles falam você tem direito de escolha ela tem o direito de escolher ela pode ter relacionamento sexual ou não ela pode usar preservativo ou não ela pode usar anticoncepcional ou não ela pode usar tabelinho ou não ela pode fazer o que ela quiser agora depois que ela engravidou ela não decide mais a vida do bebê que é outro outro indivíduo porque ali tem os cromossomos masculino e feminino se juntam é um novo DNA completamente diferente do pai e da mãe é um outro ser vivo tanto que o bebê tem que produzir imunossupressores ele tem que enganar o sistema imunológico da mãe porque para a mãe aquilo é um corpo estranho e o corpo iria expulsar se o bebezinho desde os primeiros dias olha a sabedoria olha como tem uma inteligência por trás daquilo ele já começa a enganar o sistema imunológico produz substâncias que enganam o sistema imunológico e ela não expulsa o bebê então ela tem todo o direito e depois que engravidou ela tem todo o direito de ficar ou não ela pode entregar para a adoção ou pode ficar com a criança ela não é obrigada a ficar com a criança mas ela não pode não deve matar isso ela não deve devemos legalizar o aborto pelo SUS porque as mulheres ricas fazem clínicas sofisticadas vão até para fora do Brasil fazem lá fora e enquanto que as mulheres pobres negras é que fazem aborto a gente vai ver que isso é mentira em primeiro lugar não é jovem nem negra nem pobre que aborta não a gente tem pesquisa sobre esse assunto tá mas o problema não é o fato de ser pobre ou ser negro é que os negros como normalmente no Brasil tem poucas oportunidades eles tem menor renda per capita eles costumam ser mais pobres do que os brancos que dominam infelizmente não deveria ser assim não é? então acabam se sujeitando muita coisa não só isso não vai legalizar não vai resolver o problema porque o SUS não tem condição de nem atender as mulheres você sabe o que está acontecendo no Brasil? tem as mulheres estão com alto índice de maternidade de mortalidade materna não é porque é por causa do aborto clandestino é porque ela não tem onde nascer a sua filho faltam leitos falta pré-natal falta estrutura o que resolve o problema de maternidade quem quer dizer quem quer defender a redução da morte materna tem que investir como o Chile fez o Chile fez um exemplo para o mundo de como é que se faz isso investindo em pré-natal investindo em assistência ao parto investindo em puerpério então aqueles 40 dias depois do parto também que é importante dar todo o apoio para a mulher quando ele fez isso a mortalidade foi lá para baixo lá é super restrito lá quase não se pratica aborto enquanto que na Índia um país que legalizou a Índia legalizou há muitos anos não foi hoje não vocês sabem quanto é mortalidade materna na Índia 200 crianças para cada 100 mil nascidos vivos um absurdo e lá é legalizado porque mesmo legalizado morre meus amigos então e quando não morre é porque eles escondem vocês devem ter visto quem não assistiu assista o filme Blood Money dinheiro de sangue não tem cenas nenhuma cena violenta não tem bebezinho machucado mas mostra toda a máfia que tem por trás lá nos Estados Unidos como é que aconteceu a legalização e como é da Estação da Luz trouxe aqui ao Brasil inclusive nos cinemas parabenizar aqui a Estação da Luz que está fazendo inclusive o Festival de Cinema Transcendental e ela vai mostrar que muitas vezes há mortes nas clínicas de aborto lá só que o que eles fazem eles escondem um médico lá que é da máfia dá um atestado de óbito falso porque a família está quer a família não não quero que o pessoal fique sabendo que ela morreu por causa de um aborto não mas morre porque morre porque toda prática cirúrgica tem seus riscos e como a gente vai ver que como o número até eu no próximo mês depois eu vou falar então a gente tem essa consciência então o sistema de saúde do brasileiro que as crianças estão nascendo com paralisia cerebral porque não tem onde nascer estão nascendo atrasadas com retardo no pardo aí fica com paralisia cerebral o caso mais recente vocês devem lembrar vocês lembram de um bebezinho que foi jogado dentro do balde viram dentro do balde assim estava na UTI e aí naquela hora na confusão lá naquele spam jogaram o bebê sem querer dentro do balde a enfermeira vocês viram isso? por que aconteceu isso? era porque naquele local eram seis leitos de partos e estavam acontecendo quinze partos ao mesmo tempo então o Brasil não tem estrutura nem para os seus bebês seus brasileiros e brasileiros nascerem e a gente ainda vai pagar com o nosso dinheiro nossos impostos para que matem as crianças com mais segurança? ah não é melhor não a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto o aborto diminuiu as mortes maternas já vimos aqui não é melhor coisa é investir no pré-natal assistência e puerpério caso do Chile mito 7 legalizar o aborto diminuiu a prática após legalizado em todos os países pesquisados o número de abortos aumentou assustadoramente quando não aumentou é porque a estimativa era mentirosa lembra que eles multiplicam por 10 por 100 não é? e a gente vê no caso do Uruguai aqui vizinho da gente um país bem pequenininho em termos de território eles mentiam dizendo que aconteciam mais de 30 mil abortos no Uruguai aí legalizaram infelizmente você sabe quantos chegou? menos de 4 mil 3 mil e tanto agora todo ano lá aumenta o aborto este ano passado foram quase 7 mil crianças assassinadas legalmente com a chancela da população e do Estado dobrou já já dobrou e às vezes não aumenta mais por quê? porque estamos fazendo o aborto em larga escala usando a pílula do dia seguinte que normalmente é abortivo mas ela não entra nas estatísticas porque para eles não é considerado aborto isso em todo lugar aumenta quando legaliza diminui não quer dizer que quando era proibida não é proibida eu vou fazer agora que legalizou não agora não vou mais fazer não porque agora é legal que maluquice é essa? pelo contrário estão usando que nem anticoncepcional na Inglaterra na Inglaterra os médicos estão assombrados como é que jovens crianças 17 anos de idade já cometeram dois abortos prejudicando talvez se torne estéreis não ter mais a condição nem de ter filhos apelo dia seguinte não é abortivo nós já falamos ela normalmente é abortiva sim porque depende da quantidade de horas que foi tomada mas tudo indica e a intenção também é essa proibir o aborto não impede a sua prática proibir não resolveu não continua tendo aborto mesmo sendo proibido mesmo sendo um crime é verdade proibir o estupro e a corrupção também não acabaram com o estupro nem com a corrupção no Brasil vamos legalizar então para acabar o problema? vamos legalizar o estupro? vamos criar estupódromos pagos com o nosso dinheiro para os estupradores poderem estuprar as mulheres com segurança é isso que a gente vai fazer? não vamos dar então fuzis colete a prova de balas capacetes especiais dar para os criminosos para eles poderem matar gente sem nenhum risco para a saúde deles vejam a que ponto a gente chegou no Brasil é crime mas não inibe vocês sabem por que que não inibe? porque no Brasil o problema do Brasil não é corrupção só não o maior problema do Brasil é impunidade ninguém vai preso não existe mulher presa por aborto no Brasil só se ela tinha além do aborto outros crimes porque a pena é pequena porque ela vai dizer ela é primária ela tem bons antecedentes agora se ela já cometeu outros crimes se ela está em uma clínica abortando etc ela é abortista aí sim ela pode ser presa porque aí a pena ela já não tem mais bons antecedentes ela não tem mais tem todos os recursos mas aí tem os recursos para o tribunal para não ser para onde responde liberdade tem não sei quantos benefícios e recursos a pessoa não é presa todo mundo vai prestar o depoimento na delegacia e dali daqui a pouco ela é liberada é responde liberdade não é verdade agora se fosse presa mesmo se elas soubessem que tinha consequências eu tenho certeza que ia diminuir mas no Brasil é assim ninguém vai atrás as clínicas estão aí funcionando ninguém faz nada mito 10 é bom diminuir a taxa de natalidade no Brasil a taxa de natalidade se tem coro nas últimas décadas e pesquisas demonstram que por volta de 2050 cerca de 30% da população estará idosa e não haverá adultos para manter a previdência social precisa nascer criança ter jovem ter pessoa adulta depois mais nova para poder pagar a previdência para a gente poder se aposentar estão querendo acabar com a nossa aposentadoria é porque não tem mais criança não tem mais jovem nascendo ninguém mais quer namorar e fazer menino ter só namorar e muitas vezes cometer o aborto mito 11 o aborto de anencefalos preserva a saúde da mulher o trauma o trauma de descobrir que tem um bebê com anencefalia já aconteceu ela já descobriu esse é que foi o trauma agora além do trauma de saber que ela engravidou e teve um bebezinho doente somar um outro trauma que é muito mais grave que é o aborto você só piora a situação da mulher e se a criança já vai morrer por que matar? se vai viver só algumas horas se vai morrer dentro do outro se vai nascer viver no máximo 3 anos como foi a Maria de Jesus Galante 2 anos e 7 meses como foi a Manuela Duarte por que a gente precisa matar? deixa morrer deixa seguir o curso natural da vida mito 12 é necessário abortar para salvar a vida da mãe atualmente meus amigos com avanço na medicina isso é raríssimo pode acontecer? você pode, mas é raríssimo e até se você tirar a criança já com 5 meses ela já sobrevive bota no luteinê na notável e ela já sobrevive tem bebezinho com poucas gramas aí não é? é sobreviver já está uma criança deficiente físico mental prejudica a mãe na verdade fizeram pesquisas mostrando que o trauma do aborto é mais danoso do que aquela gravidez não é? já aconteceu matá-las é eugenia como fez Hitler e o mito 14 adolescentes pobres é que morrem por aborto você sabe o que acontece? fizeram um estudo aqui na UNB e na UFRJ e descobriu destruiu o esterótipo de que abortar é um método usado para o adolescente para entorper uma primeira gravidez e estudar relação passageira inconsequente a grande maioria das mulheres que abortam tem entre 20 e 29 anos 25 anos em média trabalha tem renda tem dinheiro tem um parceiro é casada e já tem pelo menos um filho este é o perfil da maioria das mulheres que abortam no Brasil então ela está usando o aborto como anticoncepcional que não é ela está usando o aborto para resolver um problema que ela podia ter prevenido e aí quando a mulher também não faz o sexo chamado seguro que é uma coisa meio inconsequente e falar esse termo eu acho equivocado mas você veja se legalizar o aborto também vai aumentar muito o número de abortos vai triplicar e aí o número de morte por aborto vai continuar o mesmo porque antes era menos e agora triplicou aí triplicando também mesmo nas clínicas com higienização com tudo no sul do Brasil imagina vai continuar havendo mortes sequelas e vamos ter não é como a gente sabe é eu acabei fugindo agora o raciocínio porque eu estou preocupado já com o horário então Nazareno soluções vamos apresentar soluções para a gente resolver o problema tem solução tem qual é a solução? primeiro aprovar o estatuto do Nascituro projeto de lei 478 2007 10 anos já se arrastando na câmara do deputado Luiz Bassumi Miguel Martini que na verdade o nome dele é estatuto devia ser estatuto da mulher gestante e carente porque ele é feito para parar a mulher carente e gestante dar todo apoio social um recurso financeiro descobrir quem é o pai responsabilizar e o pai pagar sim devolver ao estado o que o estado gastou com aquela mulher não é para a gente ficar sustentando o pai tem exame de DNA para isso hoje auxiliando a redação a redação foi aperfeiçoada pela deputada Solange Gomes e tem um pedido de um gesto do deputado João Campos daqui de Goiás responsabilizar o parceiro que o estatuto do Nascituro faz isso acolher as mães em condição de risco social e psicológico ampliar a rede Cegonha e a gente pode acolher as mães tem instituições assim a instituição dos santos inocentes que ampara gestantes carentes o Instituto Vida Bezerra de Menezes aqui no Arial em Águas Claras é um centro espírita mas também ajuda as gestantes carentes todo apoio para evitar que elas abortem em Santos um padre fez isso as prostitutas do porto começaram a largar a prostituição porque tiveram a alegria de ter um filho serão amparadas por ele conscientizar a população sobre os métodos contra as tipos saudáveis assim evitar quando a pessoa faz seu preservativo ela está correndo um risco gravíssimo vai aumentar o índice de que? de AIDS de sífilis que tem voltado com força total quantas doenças graves a gente pode a mulher receber ou transmitir para o parceiro ela precisa saber das consequências isso aqui não é dito para elas as consequências orgânicas psicológicas psiquiatras ninguém fala isso para as mulheres elas tem o direito de saber da informação aprovar uma PEC um propósito de emenda da constituição que garanta expressamente o direito à vida desde a concepção tem que dizer lá na constituição desde a concepção porque o Supremo se não o Supremo vai legalizar porque o Brasil tem lá no código civil o Brasil é sinatário do pacto de San José da Costa Rica que tem lá que todos os países signatários vão respeitar a vida desde a concepção e a gente faz como é que aquilo não existisse um tratado internacional de direitos humanos e a Ibra não nessa hora não vale o direito é muito bonito mas é é terrível quando a gente vê que a gente tem argumento para ambos os lados tem duas PECs a do deputado João Campos 164-2012 e outros são vários signatários e a PEC 29-2015 no Senado do senador Magno Malta e outros e o mais importante desmascarar essa mentira em forma de propaganda nazista de repetir isso uma mentira mil vezes até que ela passe por verdade afirmando-se que morrem milhares de mulheres por aborto no Brasil quando isso não é verdade isso é mentira isso é propaganda nazista e abortista financiada por quem está ganhando dinheiro por isso divulgada por quem está ganhando dinheiro por isso tem todas as fontes lá na nossa página nazarenofeitosa.com.br e só para a gente concluir vou ter que ser bem rápido aqui vou mostrar para vocês agora falando do ponto de vista é o Brasil acolhe os haitianos mas não tem como acolher os brasileiros e brasileiras que fogem da morte nem das suas mãezinhas porque a gente não pode acolher eles também está aqui essa bebê tem 10 semanas não tem 12 não eles só querem dizer que até a 12ª pode matar porque não tem sistema nervoso envolvido isso aqui é o que? isso aqui é um ser humano? não, não é um ser humano não então é um animal ou vegetal? não, é animal então aplique a lei dos maltratos contra os animais e não mate a criança não faça ela sofrer então há vários pensamentos olha, tem dizendo que na 8 semanas já tem todos os sistemas do corpo humano incluindo o nervoso na 5ª semana os primeiros neurônios começam a aparecer sexta, as primeiras sinapses 7 semanas e meia o embrião apresenta os primeiros reflexos já e na 8ª semana o 7º que já tem as feições faciais com mão, pezinho, dedo tem o circuito básico de neurônios com poucos dias o embrião já produz substâncias para enganar já falamos e com 21 dias 21 dias o embrião já começa a produzir neuropeptídeos que é o elemento básico do sistema de comunicação entre o sistema nervoso endócrino e hematológico 21 dias e o coraçãozinho também está batendo acho que por volta de 21 dias não é isso? então a doutora quem desperte mostra isso também inclusive de lembranças que a criança tem se ela sabe inclusive os traumas que ela tem durante a gestação e por que não sente dor? não é porque não sente dor não tem sistema nervoso aí quer dizer que quem não sente dor pode ser morto? bom, primeira coisa a gente tem certeza que os bebês não sentem dor? tem pesquisas dizendo que é a partir da 5ª semana tem outras dizendo que é na 20ª bom, há vários pacientes que não sentem dor paciente em coma? sente dor? não, está lá inconsciente pode matar? não, não pode matar paciente que usa morfina sente dor? não, não sente dor pode matar? não, não pode doença com analgesia congênita neuropatia sensitiva anotômica síndrome de Riley Day meus amigos se há dúvidas opiniões opostas você sabe o que acontece no direito? no direito penal vai dizer que em dúbio na dúvida pró-réu se o juiz não tem certeza ele tem que inocentar o indiciado o acusado seria o bebê pior do que o mais perverso dos criminosos só porque ele não tem direito de se defender não é isso que é o direito humano a gente defender os mais fracos Gandhi vai dizer me parece claro como a luz do dia que o aborto é um crime Madreza vai dizer que o aborto é um assassinato no ventre uma criança é um presente de Deus se não a quiser dê pra mim a maior destruição da paz no mundo é o aborto pois sua mãe pode matar sua própria criança que me impede eu não lhe matar você e você me matar é uma pobreza muito grande decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja Martin Luther King vai dizer que o negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a se ficar nas vidas de seus filhos por conforto e segurança como o nosso sonho pode sobreviver se assassinamos nossos filhos cada bebê era abortado é como um escravo no ventre de sua mãe aonde a mãe decide o seu destino eu trouxe apenas alguns religiosos para mostrar como eles defendem os direitos humanos de todos nós e qualquer estudante de biologia de medicina sabe o livro principal o de Moore vai dizer que a vida começa na ligação do espermatozoide com o óvulo é o mesmo ser humano do embrião até o velho é a mesma coisa é um contínuo e agora concluindo essa nossa primeira parte eu vou falar para os espíritas que tem espíritas dizer não eu sou contra o aborto mas eu sou a favor da legalização vamos ver o que Chico Xavier falou sobre a legalização legalização do aborto não foi sobre o aborto só não estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto qual a sua opinião? o aborto é sempre lamentável porque se já estamos na terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave compreensível e humanitária porque é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas e isto é um delito é um crime muito grave perante a providência divina porque a vida não nos pertence sim ao poder divino se as crianças tem necessidade do relacionamento sexual para revitalização de suas próprias forças o que achamos muito justo seria melhor que se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica gera lesão espiritual e psicológica para ninguém se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas que nem precisava basta ter o preservativo tem outros quem é contra o anticoncepcional não precisa usar é esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto que quando legaliza estimula por outro lado podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei legalização de aborto no século passado ou no princípio e meados desse século nós não estaríamos vivos incluindo Chico Xavier está no livro Entender Conversando é a resposta de Emmanuel da Escritura de Fundação Espírito de Arásia nos casos de crianças com deficiência física ele vai falar do suicídio ele vai dizer que eles mesmos por amor a nós nos ajudam nos colocando em braço de mães maravilhosas de pais abenegadiços que nos ajudam em nossa própria restituração muitas vezes ouvir amigos com muita experiência de vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia de crianças com problemas mentais mas em nome de Jesus nunca devemos fazer isso amar sempre os nossos filhos nossos descendentes que estejam nessa condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de um lar adotar se você cometeu um aborto você pode ter um novo filho não, não passei da idade então adote uma criança não, não consigo meu marido não quer então adote emocionalmente está lá o larzinho nosso lá que vai ter a festa junina agora dia 4 de junho visite lá ou qualquer outro abrigo de crianças carentes uma vez por mês leve amor que é o alimento das almas é isso que elas precisam e de orientação elas sabem que tem alguém cuidando olha, como é que está o estudo dele está frequentando a evangelização a catequese ela está frequentando dar amor e orientação que é o que essas crianças realmente não precisam de dinheiro não precisam de amor e de orientação aí ele vai dizer eu abenço amparar alguém amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim tão dolorosas porque amanhã mesmo eles terão também nossos benfeitores bem-aventurados aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição que muitas vezes foram vítimas do próprio suicídio em vidas passadas né então o que é que desejamos para o nosso país é isso que nós queremos ou uma criancinha linda trazendo alegria para toda a família mudando a nossa vida só para o bem né lembrem que a caridade cobre a multidão de pecados como está na primeira epístola de Pedro e como Jesus fala a mulher pecadora dizendo porque muito amor seus pecados foram perdoados então nós temos todo o direito de errar mas temos o dever de reparar os nossos erros então meus amigos a gente termina aqui só um convite para vocês terça-feira nós vamos estar reunidos pela décima marcha décima caminhada nacional da cidadania pela vida contra o aborto lá para protestar diante do congresso nacional do supremo tribunal federal dizer que nós não aceitamos isso e nós precisamos são dez anos de caminhada quem aqui já participou de alguma caminhada levante a mão pessoal a gente tem que mudar isso porque quando a gente não ajuda a gente se torna responsável também fica como corresponsável daquele crime que está acontecendo se legalizar o aborto no Brasil vai aumentar muito o sofrimento das crianças e das mães então nós estamos no coração do mundo na pátria do evangelho nós vamos ajudar visite o site brasilsemaborto.org ajude financeiramente divulgue suas redes sociais participe a terça-feira Nazareno porque que é terça-feira porque que não é no sábado ou no domingo é porque os pastores para os padres eles não celebram missa culto no domingo se for no domingo eles não podem ir aí na terça-feira eles podem então lá peça o seu chefe chefe olha eu vou precisar sair mais cedo 14 vou trabalhar só até as 14 horas depois eu comecei essas horas tá certo e eu vou lá marchar contra a legalização do aborto no meu país eu tenho uma apresentação também então enquanto eles colocam eu queria desejar um bom dia a todos e agradecer pelo convite e me apresentar um pouquinho né então meu nome é Isabela eu sou especialista em saúde coletiva em estratégia de saúde da família em bioética e atualmente eu sou aluna de mestrado em saúde coletiva na Unicamp sou de Campinas e trabalho com saúde pública né esse é o meu 11º ano aí nessa vida de saúde pública sou encantada pelo que eu faço e eu gostaria também de já no começo pedir desculpa para os senhores porque eu vou destampar falar né porque eu tenho 10 minutos mas eu quero tratar de 5 pontos importantíssimos então eu vou falar rápido tá bom então já peço desculpas aí porque eu realmente vou disparar aqui tá bom eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os números que cercam a questão do aborto um pouquinho das estatísticas do aborto por quê porque às vezes a gente escuta algumas afirmações e a gente não vai atrás por falta de tempo ou porque não é aquilo que nos interessa no momento para verificar a veracidade das fontes dessas afirmações e aí isso a gente incorpora na nossa vida como slogans porque é isso que essas afirmações são slogans e a gente passa a repetir essas afirmações sem uma reflexão crítica então a gente eu vou mostrar para os senhores agora o que acontece quando a gente para para ir às fontes e analisar com mais profundidade cada uma dessas afirmações a gente vai conversar nesses minutinhos sobre a questão do número de abortos que é praticado no Brasil todo mundo já ouviu falar que no Brasil é praticado de um milhão um milhão e quinhentos mil abortos a gente vai ver que essa afirmação não se sustenta ela não tem respaldo na realidade eu vou mostrar as fontes e os dados para os senhores a segunda afirmação é afirmar que com a legalização do aborto a sua prática diminui e aqui se encaixa aquela frase aquele slogan que toda pessoa que milita pela legalização do aborto diz e não se cansa de repetir que é eu sou contra o aborto ninguém é a favor do aborto por isso que eu quero que legalize porque quando o aborto é legalizado o número de abortos diminui isso não é verdade quando o aborto é legalizado tem um aumento vertiginoso na sua prática senhores vão ver com dados que nós estamos falando de mais de 100% em alguns casos mais de 300% de aumento na prática do aborto no decorrer dos anos o terceiro ponto é o equívoco de se afirmar que no Brasil onde o aborto é proibido tem mais abortos do que nos países onde ele é legalizado o quarto ponto é falar que o número de abortos está aumentando no Brasil eu vou mostrar para os senhores que está diminuindo e essa diminuição é coerente com a opinião pública que ano após ano rejeita o aborto e o último ponto é essa afirmação que todos já falaram e eu vou trazer de que o aborto é uma questão de saúde pública porque a sua legalização diminui a mortalidade materna os senhores vão ver que não a legalização do aborto tem um efeito nulo no indicador de razão de mortalidade materna nem aumenta e nem diminui não existe relação de causa e efeito entre os dois e eu vou mostrar para os senhores com os dados do Ministério da Saúde do DataSUS que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde então vamos lá o primeiro equívoco é afirmar que no Brasil tem um milhão de abortos um milhão e quinhentos mil de abortos da onde saiu essa estimativa quem nos dá essa estimativa são dois institutos o Instituto Alan Guttmacher e o IPAS eu preciso falar rapidinho quem são esses dois institutos o Instituto Alan Guttmacher ele é um braço da IPPF a IPPF eu acredito que vários dos senhores já ouviram falar dela que é a grande multinacional do aborto é aquela que é proprietária de clínicas do aborto não só nos Estados Unidos mas no mundo todo e esse instituto ele é um braço da IPPF que faz as análises estatísticas o outro instituto é o IPAS bom o IPAS ele foi fundado na década de 70 na Carolina do Norte e qual foi o papel do IPAS? foi substituir o que a USAID fazia a USAID é a agência norte-americana para o desenvolvimento internacional fato é que quando a fundação Rockefeller começou a trabalhar para diminuir o crescimento populacional do mundo ela dividiu o início dos seus trabalhos em três fases a primeira em relação a estudos demográficos para mostrar que estava tendo um aumento da população mundial o segundo foi colocar institutos centros de planejamento familiar no mundo todo incentivando a inserção de DIU esterilização forçada nas mulheres enfim isso pode ficar para uma outra audiência eu não posso explicar tudo agora mas o terceiro período do conselho populacional que é ligado a fundação Rockefeller para diminuir o crescimento populacional no mundo foi um lobby junto ao governo norte-americano na época o presidente Nixon para dizer que o aumento da população principalmente nos países em desenvolvimento trazia sérios riscos para a segurança interna dos Estados Unidos e aí o que o presidente faz dentro da USAID que é essa agência internacional agência norte-americana para o desenvolvimento internacional ele cria um departamento para assuntos populacionais e esse departamento recebe aproximadamente em 15 anos 1,7 bilhões de dólares para frear o crescimento populacional no mundo todo esse plano só perdeu para o plano Marshall que foi a maior ação da USAID que reconstruiu o continente europeu no pós-guerra para a gente ver o tanto de dinheiro que a gente está falando e aí a USAID começou os seus trabalhos mas com trocou a presidência veio o Carter e ele proibiu que fosse usado dinheiro público para financiar aborto fora dos Estados Unidos e aí a USAID vê o seu recurso secar bom, não tem problema com meio milhão de dólares da fundação Skaife eles criam o IPAS que passa então a fazer tudo que a USAID fazia agora com dinheiro privado então é o IPAS é esse instituto que nos dá essa estatística certo? o Instituto Allan Gatmaher fala que a gente precisa pegar para estimar o número de abortos o número de internações hospitalares e multiplicar por cinco e o IPAS vai dizer que a gente tem que multiplicar por seis agora a pergunta que não quer calar de onde eles tiraram esse fator de multiplicação jamais houve uma explicação nunca eles explicaram eles ensinam que é assim e todo mundo fica fazendo e aí dá uns números absurdos que é o que a gente vê aqui no Brasil opa gente desculpa senador quebrei o copo pode ir sabe por que gente eu estou falando muito rápido mas vamos lá ótimo vamos ver se a gente consegue estimar o número de abortos a gente de fato estima o número de abortos por internações hospitalares óbvio porque é o indicador aí que nos chega em 2013 isso são dados do data SUS aconteceram 206 mil e 270 internações hospitalares por aborto mas aqui aborto geral tanto espontâneo por outras causas e o aborto provocado essa pesquisa de 2010 a Débora Diniz já foi citada também várias vezes eu vou usá-la como fundamentação dessa estimativa de abortos o que ela percebeu gente que para cada duas mulheres que cometem aborto uma precisa de internação hospitalar e a gente sabe isso também a doutora Elisabeth Kipman já trouxe que de todas as internações hospitalares por aborto de 20 a no máximo 25% são por aborto provocado então a gente vai fazer o cálculo aqui vocês estão fazendo a estimativa de aborto junto comigo vamos lá se a gente pegar as internações hospitalares mais ou menos 200 mil e multiplicar por 0,25 por que 0,25 porque 25% das internações são por aborto provocado mais ou menos a gente tem mais ou menos 50 mil e aí a gente precisa multiplicar por 2 porque a pesquisa nos mostra que para cada mulher para cada 2 mulheres que fazem aborto uma precisa de internação então a gente multiplica por 2 e a gente chega na seguinte estimativa que é a mais fundamentada para saber o número de abortos no país que é 100 mil abortos por ano no Brasil são realizados aproximadamente 100 mil abortos por ano 1 milhão e 1 milhão e 500 mil não encontra uma explicação dessas não tem por isso não é verdade é um equívoco vamos ver nos Estados Unidos será que é só aqui no Brasil então que as pessoas usam dessa estratégia de colocar o número de abortos lá em cima para sensibilizar a opinião pública e aí que o aborto seja legalizado a gente vai ver que não nos Estados Unidos lá o aborto foi legalizado no começo da década de 70 e a gente sabia que existia lá de 200 a 300 mortes de mulheres por ano por aborto provocado e mais ou menos uns 200 mil abortos os que militavam pela legalização do aborto eles diziam que de 5 mil a 10 mil mulheres morriam por ano e que havia 1 milhão de abortos detalhe nessa época a população dos Estados Unidos era semelhante a nossa 200 milhões de habitantes 1 milhão de aborto qualquer coincidência e eu vou mostrar para os senhores a confissão do doutor Bernard Nathanson que no começo da década de 70 e na década de 60 ele já militava ferozmente pela legalização do aborto ele foi um dos fundadores da Associação Nacional pela Revocação das Leis do Aborto olha o que ele diz eu vou ler na íntegra com os senhores eu confesso que sabia que os números eram totalmente falsos e suponho que os outros se parassem para pensar sobre isso também sabiam mas na moralidade da nossa revolução eram números úteis amplamente aceitos então por que não usá-los da nossa forma por que corrigi-los com estatísticas honestas a principal preocupação era eliminar as leis contra o aborto e qualquer coisa que pudesse ser feita para isso era permitida essa confissão dos lábios de quem militou pela legalização do aborto no começo da década de 70 década de 60 e começo de 70 nos Estados Unidos vamos lá para o segundo equívoco que eu tenho 5 para falar para os senhores o segundo é afirmar que com a legalização do aborto o número de aborto diminui e aqui a gente vai direto para os dados direto vamos lá nos Estados Unidos eu falei para os senhores que o aborto foi legalizado no início da década de 70 tinha 193 mil abortos e 500 para uma população aqui de 205 milhões 5 anos mais tarde chegou no 1 milhão de abortos daí chegou e a população nem aumentou tanto assim 10 anos depois 1 milhão e meio a gente está falando de um aumento de 626% 89 1 milhão e 500 e depois teve um decréscimo hoje está nos 800 mil que também é muito maior do que perto dos 200 quando ele foi aprovado aqui eu fiz a proporção do número de abortos em relação à população e a gente tem aí a curva do número de casos de abortos nos Estados Unidos só que todo mundo até uma criança de 5 anos percebe que está aumentando o número de casos de abortos vamos ver um outro país a Suécia lá o aborto foi legalizado em 1939 tinha mais ou menos uns 500 abortos 10 anos depois 5.500 abortos aqui eu peço desculpa para os senhores porque eu de fato não encontrei a população eu tenho assim a população da Suécia nesses anos eu não achei procurei não achei e aí a gente vê que 30 anos depois chegou em 13 mil e em 2010 em 37 mil aqui está a curva só dos eu peguei os três marcos aqui onde eu achei a população para fazer do número de abortos na Suécia na Espanha bom na Espanha o aborto foi legalizado em 85 e em 87 a gente tinha uns 17 mil abortos em 2011 118 mil 359 um aumento de 488% no número de abortos e aqui então está a curva de crescimento do número de abortos na Espanha um fato interessante é a Inglaterra a Inglaterra ela legaliza o aborto em 67 40 anos depois um senhor chamado Lord Steele que era um militante pela legalização do aborto ele se assusta quando ele vê o número de abortos como tinha aumentado e ele fica tão assustado que ele ele vai à imprensa saíram várias reportagens que ele falava assim olha era inimaginável que o número de abortos chegaria a essa essa proporção quando a gente militava pela legalização do aborto a gente não tinha noção que isso pudesse acontecer as mulheres estão recorrendo ao aborto quando o seu método contraceptivo falha e é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto o aborto passa a ser mais um método contraceptivo eu engravido eu aborto eu engravido eu aborto é isso que acontece o aborto ele se ele se raiza na cultura da sociedade tanto que isso não sou eu que estou falando são os dados é a gente olhar para a realidade e lá na Inglaterra o grupo que apresentou o maior número na prática do aborto foi das adolescentes porque os adolescentes não participaram da discussão elas nasceram num mundo onde se mata crianças elas nasceram num país que se habituou a assassinar crianças dentro do ventre das mães então elas fazem isso e foi o grupo que teve o maior número de abortos um exemplo bem perto da gente foi a questão do Uruguai lá eles usaram dessa artimanha de colocar o número de abortos lá em cima para conseguir sensibilizar a opinião pública e legalizar para os senhores terem uma noção eles chegaram a afirmar que no Uruguai tinha 150 mil abortos daí eles tiveram que se retratar porque daí fazia conta pelo número de mulheres em idade fértil não dava certo não pesava daí eles se retrataram falaram em 50 mil 33 mil daí chegaram num conceito aí de que 33 mil bom fato é que em 2012 em dezembro o aborto foi legalizado no Uruguai em 2013 quantos abortos? 4.500 onde estão os outros 29 mil abortos? e aí gente olha eu vou falar é verdade isso está nos jornais do Uruguai os senhores procuram que teve um senhor do Ministério da Saúde que teve a capacidade de ir na imprensa e fazer a seguinte frase a seguinte afirmação senhores estão vendo como a legalização do aborto diminui a sua prática? como se ninguém tivesse capacidade de raciocinar e de pensar que esses 29 mil abortos não existiam mulher nenhuma eu ia abortar mas agora não vou mais porque o aborto foi legalizado eu desisti certo? é um argumento que não se sustenta bom o terceiro equívoco é o Brasil tem maior número de abortos do que os países que legalizaram vamos direto aos fatos no Brasil a gente estimou 100 mil abortos uma população de 200 milhões França 200 mil abortos para 50 milhões 10 vezes mais do que no Brasil Suécia 40 mil abortos para uma população de 10 milhões 8 vezes mais Inglaterra e Japão 4 vezes mais abortos do que no Brasil portanto vocês percebem como essa afirmação ela é arquitetada ela é deliberada e eu esqueci de contar uma coisa para os senhores que Bernard Nathanson ele dizia que o importante era envolver a mídia porque daí em todos os espaços em todos os jornais iam aparecer os números deles e ele fala que nenhum jornalista nunca chegou para ele e falou olha então o senhor me mostra por favor opa outro não né senador o senhor me mostra por favor onde é que tem um milhão de abortos aqui nos Estados Unidos não nunca ninguém perguntou para ele e aí as pessoas passavam a reproduzir o discurso e uma mentida contada mil vezes tem a credibilidade de uma verdade aí o tempo vamos lá o quarto equívoco é falar que o aborto o número de abortos está aumentando no Brasil bom isso não é verdade por quê? a gente não calculou o aborto pelo número de internações hospitalares? sim então aí o que a gente vê? ah eu posso falar mais um pouquinho? a gente vê que o número de internações hospitalares ela vem em queda ano após ano né e o número de curetagens também e de 2008 a 2012 chegou a uma queda de 12% e aí gente isso é coerente com os dados de opinião pública que mostra o Ibope de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto em 2005 a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3% então em dois anos a rejeição ao aborto aumentou o Datafolha em 2007 mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007 e só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável depois disso não apareceu mais resultado de pesquisa eu não vou falar que ninguém está fazendo tá bom? eu só posso afirmar que ninguém está mostrando agora se está fazendo ou não eu não posso afirmar o que eu posso dizer é que Sônia Correia em 2009 ela disse num congresso de direitos reprodutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que a rejeição ao aborto está aumentando ano após ano no Brasil e o quinto equívoco e o último é o seguinte essa afirmativa de que legalizar o aborto diminui a mortalidade materna e aí eu vou dizer para os senhores com toda a experiência que eu tenho em saúde pública em saúde coletiva e com todos os estudos que eu já fiz eu tenho duas especializações na área estou fazendo mestrado essa afirmativa ela não encontra respaldo na realidade porque o que o mundo nos mostra que a legalização do aborto ela tem um efeito nulo na diminuição desse indicador que é a razão de mortalidade materna por exemplo tem países com leis estretamente restritas em relação ao aborto como é o caso do Chile que diminuiu a mortalidade materna de 275 mortes por 100 mil nascidos vivos da década de 70 para 18,7 em 2000 senhores terem noção isso daqui é considerado altíssimo pela OMS isso daqui é baixo sem mexer na legislação do aborto há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima como é o caso da Índia a mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos isso é impensável e o aborto lá é legalizado e tem um caso interessante que é da Polônia veja como a Polônia ela é o calcanhar de Aquiles dessa afirmação porque lá quando o aborto era legalizado na época do regime comunista a gente tinha uma mortalidade materna de 11 daí com a queda do regime o aborto foi proibido a mortalidade materna caiu para 2 agora eu vou ser honesta com os senhores eu não vou usar isso daqui para falar olha legalizar legalizar o aborto faz a mortalidade materna aumentar tem gente que usaria viu né talvez do outro lado mas eu não vou ser desonessa com os senhores tá bom então os dados mostram que não há relação entre legalização do aborto e diminuição da mortalidade materna o que diminui mortalidade materna e aí o doutor Henrique trouxe 92% das causas de morte materna é por são preveníveis o que diminui é investimento na assistência ao pré-natal parto e porpério a mulher ela precisa conseguir acessar o sistema de saúde mas não é só acessar meus senhores ela precisa acessar em tempo oportuno quando ela está tendo uma intercorrência quando ela precisa do sistema ela tem que ter acesso e ela tem que ter acesso a um tratamento de qualidade porque eu vou dizer para os senhores a doutora Elizabeth que vinha estar aqui para não me deixar mentir uma eclâmpsia que é quando a pressão aumenta tanto que leva em choque a gestante muitas morrem por eclâmpsia do dia boa noite que acontece uma gestante hipertensa ela tem que ser acompanhada a miúde não é? ela descompensa rapidamente então ela precisa ter um acesso a um sistema de saúde de qualidade e aqui tem o indicador da razão de mortalidade materna que a gente pega nos indicadores de mortalidade do DataSUS em 2011 que é o mais atual que está disponível para a gente a gente vê que em 2011 houveram 1.610 mortes maternas 1.070 por causa direta que são aquelas de causa obstétrica mesmo uma hemorragia uma infecção 481 por causa materna indireta que daí é uma descompensação de alguma doença que ela já tenha uma hipertensão diabetes que ela pode até adquirir durante a gestação depois 59 por causas não especificadas e aqui 135 por aborto mas dentro dessas 135 por aborto nem todas são aborto provocado a gente vai pegar as três últimas linhas aqui para considerar aborto provocado agora é um minuto chegou nos 20 que é o limite em um eu termino posso terminar em um? sim, sim tem mais um minuto obrigada senador a gente vê então que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto as que morreram por aborto provocado a gente está falando de 4% então se a gente quer reduzir mortalidade materna a gente tem que entrar no coração do problema que é o problema assistencial da saúde do nosso país e dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras porque desvia o foco desvia recursos e nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país que é uma engrenagem complexa seja cooptada por interesses internacionais porque a quem interessa a legalização do aborto aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo e a nossa nação como eu mostrei rejeita essa prática a brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso e não porque ela quer matar o seu bebê então sejamos honestos com as mulheres do Brasil se a gente quer falar disso com honestidade muito obrigada desculpa pelo obrigada obrigada